Beleza, parece que está tudo ok pelo lado do OBS, vamos ver aí a transmissão no Odyssey, se já vai começar, se já começou, aqui no DebsXP, será que eu vou precisar dar o reload? Não, não precisei dar o reload, no nosso site, no site da comunidade, no Odyssey também já começou, aliás, eu vou deixar tocando, só vou deixar mutado, eu estou ouvindo bem, como é que vocês estão ouvindo aí no chat da gente, da sala da gente aí na Rede Matrix, na sala DebsXP da Rede Matrix, aqui no chat do Odyssey, o Igor Muzete já está comigo, tem mais de uns dois aí, já chegou para vocês, estão ouvindo bem, o som está legal, o vídeo está legal, vocês estão vendo aí a página inicial da comunidade DebsXP, peraí, deixa eu só limpar a garganta, um minutinho. Pronto, agora sim, aquela laminha básica na garganta, né, depois da gente tomar um café gostoso, antes de fazer essa live de segunda, que é a live número 85 e hoje a gente vai fazer uma, a gente vai discutir um questionamento bastante comum, bastante constante nos papos da nossa comunidade, que é sobre a atualidade e até mesmo a validade dos princípios, dos valores do software livre e da luta do software livre em face à realidade do nosso país, do mundo, enfim. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar essa noite. Mas antes de entrar no assunto, eu quero apresentar aqui para vocês, olha só, a nossa página inicial da comunidade DebsXP, que você pode colocar aí no seu navegador, apenas colocando o endereço, ó, .org.start e você já tem acesso a essa nossa página inicial, que entre outras coisas, né, permite que você faça buscas na web, como qualquer página inicial, mas também faça busca nos sites, nos recursos da comunidade DebsXP, né, dos nossos sites. E também você fica informado das novidades, porque eu coloco aqui sempre uma noticiazinha, um anúnciozinho, sobre o que está rolando de novidade na nossa comunidade. Por exemplo, hoje nós temos o anúncio da live de segunda. E se você já está utilizando, você deve ter percebido que além do blog, do ESC, do fórum, do chat e do Odyssey, é que nós já tínhamos aqui no nosso pequeno menu, nós incluímos outro elemento aqui, um elemento surpresa, que é o nosso Hackerspace, Hackerspace. Eu vou clicar aqui, olha só, já temos até uma página inicial para o Hackerspace também, que foi fundado, né, pelo Creteu, pelo Juca, pelo Júlio Nico, né, e eu fui convidado a participar da fundação no dia seguinte e para fazer essas páginazinhas, para fazer esse site, para fazer inclusive uma wiki, para a gente registrar as nossas reuniões. Eu cliquei aqui em wiki, olha só que legal, né, ainda tem pouca coisa, mas até coloquei uma das conversas só para mostrar como que funcionaria, né, como funciona o registro das nossas escovações de bits, né, enfim. Então, isso aqui é a novidade da semana. A fundação, o início do nosso Hackerspace, que sempre foi uma vontade da gente fazer mesmo, e agora pareceu um pessoal animado e a gente levou adiante. Aliás, também teve a ver aí com a participação do Simplex, se não me engano. Daqui a pouco o Creteu vai completar a lista dos fundadores desse novo espaço da comunidade de BXP, que é o nosso Hackerspace, ok? Mais notícias sobre isso durante a semana, em bate-papos surpresa, pela madrugada, e a gente vai se falando, tá certo? Bom, agora eu já vou abrir aqui o nosso Jitsi, mas antes, deixa eu mudar uma coisa aqui no OBS, maravilha, agora sim, nós estamos aqui com o Alan Caldas, com o Enieber, o Creteu, o Aloysio, e o Alan Caldas e o Enieber, essa mesma semana aí que passou, foram as pessoas que levantaram essa lebre, que deram o tom da live de hoje. E logo após os nossos cumprimentos, os nossos tradicionais boas-noites, eu quero que eles apresentem os seus questionamentos, tá certo? Então vamos lá. Quem começa? Ah, sempre eu, né? Mas é, 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 parada. Inclusive, essa história de me botar na fogueira, de lembrar o nome de todo mundo que estava lá, não dá, mas eu acho que você já falou de todo mundo. Não, tinha o digital também, não é isso? O digital? Ah, tem razão, exatamente, tínhamos também o digital, é verdade. Não foi por esquecimento do digital, foi por falta de memória, que venice do... Mas é isso, boa noite, Aloysio, boa noite, Enieber, boa noite, Alan, boa noite, Blau. Obrigado de novo por aquela oportunidade de a gente estar aqui. Eu queria, inclusive, hoje, antes de mais nada, fazer o registro de uma efeméride. Hoje, 5 de julho, é dia da independência de Cabo Verde. Então, eu queria deixar aqui os parabéns ao povo de Cabo Verde. Cabo Verde é a terra em que, entre outras línguas, se fala o crioulo de Cabo Verde. Da onde advém a palavra creteu. Creteu é bem-querer. Creteu é como um menino ou uma menina se amam uns aos outros quando se amam. Então, creteu é uma espécie de bem-querer, de querido, ou coisa parecida. Então, no dia 5 de julho de 1975, Cabo Verde se tornou independente. Então, hoje é dia sábio. Então, parabéns aos caboverdianos e caboverdianas. Muito bem, eu acho que discutir o software livre, estar sempre discutindo sobre a validade desse ou daquele termo, eu acho que é muito importante, se a gente sempre fala, reiterado às vezes, sobre o senso crítico, sobre a reflexão dos assuntos. Então, eu acho que é um tema bem interessante. Estamos aí para tentar, de alguma forma, colaborar. É isso aí. Maravilha. Aliás, o Cretil sempre me agradece aqui pelas lives de segunda, mas, ultimamente, eu tenho pisado muito na bola com ele em relação às loucuras que ele quer fazer de madrugada e nos fins de semana nas instalações, nas descobertas dele lá. E eu estou furando muito com ele recentemente, mas é por uma boa causa, o Cretil. E também por uma má causa. Má causa, você já sabe. Eu estou aqui com o sono virado há algumas semanas, eu não estou conseguindo conciliar o sono direito ainda. Isso aí, enfim. Mas, uma hora, a gente vai resolver isso. O outro problema, e esse sim é o que não é problema, Cretil, eu falei até com você, eu já adiantei o assunto, eu estou fazendo uma reformulação daquele curso da linguagem C, ao mesmo tempo em que estou trabalhando no curso Shell Gnu, em que estou trabalhando em vários sites, e também estou esperando vários serviços, estou dando as minhas aulas particulares. Então, eu estou bastante atolado de serviço. E eu quero lançar, ainda na semana que vem, um mini curso, que é uma minissérie, na verdade, que vai ter uma duração máxima, assim, de três horas, que é o Beabá da linguagem C mesmo, para aquele iniciante completo, para que aquele iniciante completo seja capaz de começar a brincar com a linguagem, criar os seus primeiros programas, primeiro para resolver problemas mais simples, sem a preocupação de técnicas muito profundas, enfim, eu quero criar esse ambiente onde a pessoa já se sinta capaz de criar os seus programas usando a linguagem C. E com um propósito maior, porque assim que terminar o curso Shell Gnu, que eu completar a publicação dos vídeos do curso Shell Gnu, eu vou começar uma nova série de Shell, mas não vai ser em Shell, vai ser em linguagem C. Nós vamos implementar cada um dos recursos mais interessantes do Shell em linguagem C. Nós vamos simular, nós vamos emular algumas vezes esse comportamento do Shell na linguagem C para a gente entender os mecanismos. Você sabe que eu adoro o Shell, então eu não poderia deixar de falar do Shell. Mas também gosto de brincar com essas coisas, de chegar e vamos implementar isso em uma linguagem, em outra, porque eu acho que é assim que a gente, brincando, né, que a gente consegue se desenvolver. Daí, se vocês vão usar isso profissionalmente e tal, é com cada um, né? O que eu quero é dar essa pequena contribuição para que a gente entenda melhor aquilo que a gente usa e gosta tanto. Tá certo? Então, ó, tem a ver com isso, viu, Cretil? Eu, inclusive, gravei os três primeiros episódios dessa série nova, do Beabá do C, nesse final de semana. Semana que vem eu vou soltar tudo de uma vez, porque a intenção é que seja um curso de três horas para você já sair. Três, quatro horas no máximo, né? Mas você já sair dali capaz de criar os seus primeiros, dar os seus primeiros passos na linguagem C. Ok? Bom, então, quem estava na fila aí para falar, para dar o seu boa noite, é o Enieber, o Aloysio, o Alain, o Simplex chegou agora, quem que vai cumprimentar o pessoal agora, na sequência? Olha só a timidez. Pode ser eu aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, é um prazer estar aqui participando com vocês dessa live de segunda. Eu costumo assistir às lives toda semana, mas lavando os pratos, nunca dá para ver as imagens de tudo, mas eu fico muito contente. Estou chegando na comunidade da IBXP, também no curso de GNU agora, já faz uns três ou quatro meses, e estou muito feliz em poder aprender junto com essa comunidade, né? E a possibilidade de estar aqui hoje, colocando algumas reflexões que passaram pela minha cabeça, me deixa muito contente, e sentindo que eu posso vir a ter uma participação nesse grupo. Isso me alegra muito. Valeu. E só para vocês saberem, esse que falou foi o Alain Caldas, que eu provavelmente chamei de Alain Costa em algum momento, não foi, não? Não, não está bom, não. Ah, então está bom. Fiquei com isso na cabeça. Será que eu chamei ele de Alain Costa? Você sabe que eu troco o nome direto. O Paulo Freire está a pé da vida comigo, porque eu estou chamando ele de Paulo Coelho. Toda hora eu misturo os dois. Mas não é o único que passa por esse problema, não, né? Mas, enfim. Eneber, você também abriu o microfone aí? Ok. É muito legal participar da live. A provocação nasceu, a provocação de software livre precisa evoluir, nasceu de uma das lives que eu participei, acho que foi a primeira que eu participei. E, desde então, eu já estava meio pensando sobre o assunto, e, com o tempo, vim formulando um pouco mais, questionando um pouco mais, e a ideia é compartilhar um pouco dessa reflexão também. Maravilha. Aloysio? Boa noite, pessoal. Boa noite, Blau. Boa noite, Cresceu. Boa noite, Alain. Boa noite, Eneber. Boa noite, Simplex. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Eu dei uma sumida das lives de segunda. Deve ter um mês, mais ou menos, ou alguma coisa perto disso que não deu para aparecer. Feliz estar aqui de volta. E os temas, o tema de hoje, as propostas de assuntos, as questões são bem interessantes. Estou animado para ouvir o que todo mundo tem a dizer a respeito, e trocar uma ideia sobre essas coisas. E agradecer, porque eu acho que, como o pessoal já falou, esses encontros são muito importantes, muito legais, e é um trampo, né? Então, valeu, Blau, valeu, Cresceu, valeu todo mundo que está fazendo, mantendo isso possível toda semana, que eu sei que não é mole, não. É, não é mole, mas sabe quem está mantendo isso? São vocês, são o pessoal da comunidade que está mantendo isso, o pessoal que apoia o canal, mas principalmente o pessoal que vem discutir. O Alain e o Enieber estão cumprindo aqui o papel original dessa comunidade. Nós criamos um blog comunitário com essa finalidade, nós criamos um fórum com essa finalidade, para que as pessoas expusessem os seus pontos de vista, é claro, dentro das nossas diretrizes, do nosso compromisso de conduta, né? Não vamos falar ali de software proprietário, coisas do tipo. O que a gente vai falar é do software livre, a gente vai questionar o software livre, vai refletir sobre o software livre, em comunidade, em conjunto, né? E ninguém ali é dono da razão, e toda reflexão é bem-vinda, desde que não seja apresentada na forma de um debate, naquela coisa do combate do outro, do combate mais do outro do que a ideia do outro, porque tem que sair dali um vencedor, e isso a gente não incentiva de forma alguma. Mas a conversa, a troca de reflexões, a troca de ideias, e foi por isso até que eu fiz questão de colocar o fórum de novo no ar, porque para dar tempo da gente refletir antes de escrever, não ficar naquela conversinha super rápida, que às vezes funciona, mas também é muito comum não funcionar. A chance de você poder pensar melhor, dormir sobre o assunto, como se diz também, né? Antes de dar uma resposta, é muito mais interessante, sem pressa, com calma, e os assuntos estão lá sendo debatidos, eu fico muito feliz com isso, eu fico feliz que vocês tenham topado entrar na live de segunda, também ao vivo com a gente, porque é para isso que é essa live de segunda. É claro que de vez em quando a gente traz aqui excelentes convidados que dão uma animada na conversa, porque é um pessoal que traz ideias que a gente de repente nem conhece, né? Mas, mais do que qualquer convidado externo, eu prefiro a presença de vocês todos que estão aqui hoje com a gente, de vocês que estão aí conversando com a gente pelo chat também, lá no Telegram, e nas nossas plataformas, tá legal? É para vocês. Então, eu vou começar, o Enieber, por você, viu? Porque eu queria entender um pouco da sua reflexão, você até colocou no seu artigo, que está lá no blog da comunidade DMXP, você colocou que vai ter uma continuação desse assunto, né? Que você propõe uma continuação, mas eu queria entender o começo dessa história, e o que exatamente te faz pensar que o software livre precisa evoluir. Então, a ideia inicial surgiu de... Bom, o mundo evolui, o software evolui, e muitas das vezes os termos evoluem. Talvez não o conceito em si, mas os termos evoluem. Então, a minha reflexão começou com o uso massivo de software open source, como se fosse software livre, porque eu, basicamente, eu me desenvolvi profissionalmente com a comunidade open source, com comunidades de desenvolvimento, e isso me ajudou muito. Só que aí, quando eu comecei a ver, até o que a gente fez na live em janeiro, que foi discutido, sobre o que vem depois do software livre, eu comecei a me questionar mesmo, como desenvolvedor, será que a gente não está desenvolvendo muito software para a indústria, ao invés de desenvolver softwares pronto, não no sentido de prontos para uso, para qualquer pessoa usar, mas no sentido de... um software que eu simplesmente vá lá e use, ao invés de eu precisar compilar ele, para quem não tem essa facilidade de compilação, já disponibilizar esses softwares como serviço. Então, o meu questionamento inicial partiu daí. Bom, eu queria que você definisse melhor esse software como serviço, porque a gente já tem uma... vários... uma terminologia envolvendo isso. Existe o software como... o serviço como substituto de software, e o software como serviço, que já é a acepção que faz... quem trabalha com o tal do software de plataforma, né? Então, eu queria que você só especificasse um pouco mais isso, e depois definisse para mim também, o que você quer dizer com usando o software open source, como se fosse software livre. Tá, começando da última. Quando a gente está desenvolvendo open source, ou desenvolvendo no dia a dia, muitas das vezes, a primeira coisa que a gente é levado a observar, é o código nada além. E aí, fala, tá funcionando? Então, bola pra frente. E muitas das vezes a gente esquece que a segunda coisa mais... a segunda coisa que vem como principal, que é a licença daquele software, que é o contrato que a pessoa que desenvolveu, ou a pessoa que mantém aquele software, fez para que aquele software consiga evoluir, enfim. E muitas das vezes, como desenvolvedores, as pessoas não prestam atenção nisso. Tanto é que eu ainda hoje, ainda tenho uma dificuldade de entender as licenças de software. Eu entendo que, por exemplo, as licenças mais recomendadas para o mundo de desenvolvimento, seja corporativo ou livre, é MIT. Mas, depois de um tempo estudando sobre a GPL e algumas outras licenças, tem um caminho ali que precisa ser bem definido. Precisa ser, não bem definido, mas mais compartilhado. Então, acho que essa é a questão de muitas vezes a gente, como desenvolvedor, usa o software open source, e fala, ah, esse é software livre, não tem problema. Mas, muitas das vezes, é só um software open source, que você não tem direito algum sobre, ou nenhuma liberdade sobre aquele código. Tudo que você precisar fazer, tudo que você queira fazer sobre aquele software, você precisa de uma permissão do proprietário. Enelber, a gente precisa, então, fazer um ajuste aí, seja para você ou para quem nos assiste. O software que você, por último, descreveu, não é um software open source. Um software open source, muita gente faz a tradução de open source, bom, open source quer dizer código aberto. Então, se eu consigo ler ali o código, então, é porque se trata de um software open source. Não, está errado isso. Não é isso que é um software open source. Um software open source é um software cuja licença seja aceita por uma entidade, que é a entidade open software iniciativa. E essa entidade define lá, a partir de 10 itens, o que é um software open source. O fato do código possível de ser lido é um dos itens, mas todo o resto é importante, inclusive para ser open source. Então, o software que você descreveu, que você tem acesso ao código, mas precisa pedir permissões para isso e aquilo, o nome desse tipo de software é proprietário, não é open source. Então, talvez por isso venha uma certa confusão. muita gente faz a tradução, ainda que na mente, de que open source é igual a código aberto, então código aberto, assim, eu estou vendo o código, então é código aberto, então é open source. Não, não é. Um software que tem uma licença, ou que não tenha uma licença, que expresse claramente que os 10 itens, e esses 10 itens vieram da definição de software livre usada pelo projeto Debel, a Debel Free Software Guidelines. Então, eu recomendo a todos, eu vou pegar o link aqui depois que eu parar de falar, mas eu recomendo a todos lerem esses 10 itens. Então, você vai encontrar lá não só os 10 itens, como também as licenças que a Open Source Initiative definem como licenças de open source. A maioria delas também são aceitas pela Free Software Foundation, e que, portanto, também são software livre. uma ou outra, o Enelber já pegou o link ali, que ótimo, então já está aqui, a gente vai colocar aqui no chat da comunidade também. Então, é importante fazer essa distinção, viu, Enelber? Então, assim, esse software que você está falando que desenvolve open source como se fosse software livre, não. Desenvolve um software privativo que você tem acesso ao código, mas ele não é open source nem software livre nem coisa nenhuma. Ele é privativo mesmo. E isso é importante, o Enelber, e todo mundo, né, eu estou falando isso para o pessoal todo que está assistindo, porque às vezes a gente chega a certas conclusões baseadas nas premissas erradas. Então, a falta do conhecimento das premissas leva a conclusões totalmente distantes do que é o objetivo do software livre, por exemplo, do próprio open source. São conceitos muito bem definidos que precisam ser entendidos antes mesmo da discussão. Bom, e aí, agora o restante, deu para entender aí a diferença do que é um software que tem apenas o código disponível para leitura e um código e um programa open source? Para mim, ficou mais claro. Muitas das vezes, por exemplo, vou citar um exemplo que ficou bem emblemático. Eu desenvolvo para front-end e mobile e uso uma biblioteca chamada React. Essa biblioteca, ela nasceu dentro do Facebook, e ela foi disponibilizada o código no GitHub. E tinha uma, eu não lembro agora qual que era a licença, mas tinha uma cláusula na licença dela que fala o seguinte, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, você tem as liberdades, só que você não pode fazer um Facebook, tipo, algum concorrente do Facebook, algo que o Facebook já faz. e aí, muitos foram discutidos até que ela, essa licença, ela foi mudada pela comunidade, tipo, pelo Facebook, acatou o que a comunidade estava falando, mas, no final, trocou essa cláusula. Só que, ainda, é nebuloso essa discussão, por mais que muitas comunidades discutem isso, a comunidade de desenvolvimento dificilmente para para analisar esses princípios que foi colocado de open source mesmo. Os princípios de open source muitas vezes são deixados de lado, tanto é que eu não tinha conhecimento disso. Beleza, mas, e a primeira parte, é afetada agora pela definição de open source? Eu já não lembro. O que levou você a achar que o software precisava de uma, software livre precisava evoluir? Então, essa discussão não necessariamente tem a ver com o open source em si, mas... Ah, não, não, desculpe, eu me enrolei aqui, essa pergunta você já respondeu, a pergunta que ficou faltando é, o que você chama de ser software como serviço? Porque já existe essa conceituação, normalmente as plataformas adotam isso, e a gente no movimento de software livre prefere chamar de serviço como substituto de software, ou o contrário, eu sempre me enrolo nisso também. e o Cretinho também já deu uma pisada em relação a isso e eu não consigo mais me lembrar. Uma das coisas que ficou bem emblemática para mim foi quando eu conheci o projeto LibriFlix, que é uma plataforma de filmes que tenham direitos autorais liberado, geralmente é comics, agora esqueci, mas o direito para distribuição, e aí você não precisa, por exemplo, de nada para usar aquele software, digamos assim, então ele é como se fosse um serviço de maneira que você não precise dar seus dados, muitos dados seu, para que você consiga usar aquele serviço, você não precisa trocar, não é uma moeda de troca dos seus dados, você não precisa se limitar como você vai usar aquele sistema. Não sei se ficou mais claro, não mais confuso. Você está dizendo, eu estava mutado aqui e eu não me lembrava, mas você está dizendo que o LibriFlix é um lugar que você chega, assiste os filmes que você quiser e não precisa de fazer cadastro, não precisa fazer nada, e isso, se eu não me engano, é o que a gente tem na maioria dos sites, é apenas um site que oferece vídeos, diferente do nosso, por exemplo, que oferece texto, ninguém precisa fazer cadastro para ler os textos. Então, para mim, ainda não está muito claro o que você chama de software, de serviço, o que você chama de serviço. Porque, o que eu penso quando penso em serviço seria algo assim, eu tenho todas as ferramentas de escritório, tem um site que é oferecido para mim, um site, o cara que fez essa plataforma, os caras que criaram essa plataforma, dizem que esse software é livre, tem até o código lá no GitLab, no GitHub da vida, tem uma licença que é livre, mas eu não sei se a implementação disso no servidor foi feita respeitando também a minha liberdade, ou de que forma isso está sendo disponibilizado para mim. Eventualmente, eu vou precisar fazer um cadastro de dados, mas também existem esses serviços onde você não precisa registrar dado nenhum, isso é uma coisa já bastante comum. o problema é o software em si estar rodando na máquina de outra pessoa, não está sob o seu controle essa computação. E se você vai salvar, vai salvar na nuvem, mais grave ainda. Como que você vai ter certeza de que aquela sua informação é lida só por você? Entendeu? E outra, é possível eu pegar o software na minha máquina com os recursos que a gente encontra comumente, por exemplo, uma instalação de um pequeno servidor web, mais uma linguagem ali qualquer de páginas dinâmicas, eu consigo utilizar esse software sem recursos de uma outra, do prestador de serviços, do servidor onde está instalado tradicionalmente, isso? São várias perguntas que eu acho que precisam ser respondidas, porque quando eu comecei com o software livre, não existia muito essa coisa, existia, mas não tinha muito essa coisa da plataforma, da nuvem, ainda, e sempre que falavam de software como serviço, eu pensava sempre no desenvolvimento de software como um serviço prestado, e esse desenvolvimento seria feito de forma livre, daí eu tenho também uma pequena confusão quando eu leio algo comum que você escreveu, entendeu? Mas isso é uma coisa minha e tal, mas eu não consigo ver uma situação onde um serviço online que vai substituir de certa forma, que vai me substituir no controle da minha computação, pode ser algo como a evolução do software livre, nós estamos utilizando um serviço desses, o JITSI, você não precisa fazer cadastro, você só precisa do link para acessar, ele é um software livre que você pode instalar também o seu servidor, as suas próprias instâncias, não há limitação de uso, não há, você pode modificar, tem todas as liberdades garantidas. Agora, eu não sei se esse servidor oficial do JITSI, que é o meet.jit.si, que é o que a gente está utilizando, se ele está, de certa forma, desrespeitando as minhas liberdades, se ele não está gravando minhas conversas, eu não tenho controle sobre isso, tá? Então, esse é o meu questionamento, mas esse é o meu questionamento, vamos lá pessoal, podem me interromper, é, o assunto é delicado, o LibreFlix, por exemplo, a licença que eles oferecem é a licença AGPL, né? Então, em tese, de fato, se você acessa o site, ao acessar o site, o início lá do código HTML indica, inclusive, qual é a página no LibreGit do código do JavaScript que está embutido no site, né? Eu não fiz aqui, talvez a gente, a gente que tem aqui no grupo pessoas mais capacitadas, eu vou citar o Adonai, por exemplo, então, eu não sei se eles já fizeram uma verificação para saber se o JavaScript que tem no site, né? É livre ou não. A gente tem que tomar certos cuidados realmente com a percepção da gratuidade e do não cadastro com ser ou não ser livre, né? São coisas absolutamente independentes, não é porque tem um cadastro que não é livre e não é porque não tem um cadastro que é livre, né? É claro que não ter um cadastro em muitas circunstâncias é interessante, porque você acessa em tese de maneira anônima, né? Mas ter um cadastro, como, por exemplo, na comunidade DebXP, no fórum da comunidade DebXP, não faz do fórum algo não livre, apenas é uma questão de evitar problemas com trolls e esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito claro. Sempre é um problema e para que... Sempre é um problema o fato de a gente ter um software, usar um software que roda na máquina de outro alguém, uma máquina sobre a qual não se tem controle, então é sempre preciso saber e aí tem que se estabelecer uma relação de confiança, né? Não há como você saber se o programa está rodando na máquina de outro que você não tem acesso, não há como você saber se o que está rodando lá é ou não é livre, se o que está rodando lá está fazendo o que promete ou além disso, né? Não há como saber, não se encontrou até agora, creio eu que não há como mesmo, mas não se encontrou até agora uma forma de garantir que o código que está lá em execução no computador do outro é fruto inequívoco de um determinado código que eu ou alguém que eu confio auditou e verificou que ele não tem funcionalidades malévolas, né? Então, a relação de confiança me parece que ainda é uma questão de extrema importância, né? Então, acho que esse aspecto precisa estar muito claro e a gente tem que ter uma porção de cuidados. É muito complexo, muito mais complexo do que se encontrar respostas simples para esses assuntos, né? Então, esse equívoco, Enieber, do código aberto, ele é muito comum, a meu ver, e colocado de forma proposital, no sentido, realmente, de ampliar o conceito para depois extinguir-lo, o conceito do software livre para depois extinguir-lo, e é isso que o movimento open source vem fazendo nos últimos anos, nos últimos 23 anos, né? É isso? De 1998, é. É, 23, quase. É, foi janeiro de... Então, é preciso tomar cuidado com isso, entender o que isso significa, né? Quando você falou que você não entendia muito de licenças, é assim, ninguém entende muito de licenças, ou quase ninguém, né? A gente tem uma noção boa, mas entender com profundidade, eu acho que tem que ser do ramo, tem que ser advogado, advogada, ou coisa parecida, é bem complexo isso, né? Especialmente porque, por exemplo, as licenças, a maior parte delas tem validade nos Estados Unidos, na América do Norte, então, as leis lá são diferentes, então, quando a gente pega uma licença dessa para ela se adequar, porque uma licença é uma espécie de contrato, né? E nenhum contrato pode ferir licenças, leis, né? Daquele determinado país no qual aquele contrato vai ser aplicado. Então, isso é muito complexo, realmente, mas é complexo quando chega lá nas minúcias, né? O básico das licenças, e que eu acho que é bem oportuno a gente distinguir pelo menos três categorias de licenças, né? Para ficar muito claro, a gente tem as licenças de software proprietário, privativo, que são as licenças que a gente chama de proprietário privativo, que são as licenças que privam os usuários do que nós também consideramos importantíssimo, que são as liberdades essenciais dos usuários, definido na definição do que é software livre, a liberdade de usar para qualquer fim, a liberdade de entender e modificar, a liberdade de distribuir cópias, e a liberdade de distribuir a sua versão modificada. Esses quatro itens, de maneira clara, simples, definem o que é o software livre. E o que as licenças procuram fazer é estabelecer em seu texto que essas liberdades sejam garantidas. A mesma coisa com as licenças garantidas ou endossadas pela OSE, ou seja, as licenças aceitas pelo Open Source, então, aqueles dez itens. Então, a licença tem que garantir, assegurar aqueles dez itens. Entenda por assegurar no sentido de infringir ou não a licença, não da garantia absoluta, porque nenhuma lei, nenhum contrato garante absolutamente, garante como é que são os termos, mas alguém pode, em dado momento, infringir os termos. Então, o objetivo da licença é definir quais são esses termos, não garantir a não infração do termo. Quando um termo de uma licença é infringido, há de se fazer algum tipo de processo naquele local contra aquele que infringiu a licença, então, isso torna ainda a coisa mais complexa, mais difícil de ser acessível. Aliás, a minha cabeça velha e rabugenta costuma dizer que essas coisas são assim mesmo que é para poder ser a zona que é para a população em geral, tornar isso tudo sempre inacessível, uma coisa assim absolutamente incompreensível para dar uma noção toda atrapalhada e, no fim das contas, os poderosos continuarem fazendo o que querem, como a gente vem assistindo aqui no nosso país mais recentemente, ou não recentemente, mas, enfim, eu acho que essas coisas precisam estar claras. Então, os três tipos de licença que falei, a licença que a gente definiria como algo que não é livre, uma licença que a gente define como algo que é livre, uma licença que a gente define como algo que é open source. Esses dois últimos muito próximos sobre o ponto de vista legal, então, sobre o ponto de vista legal, são muito próximos. Me parece que há duas licenças, uma que é aceita pela Free Software Foundation, mas não é aceita pela Open Source Iniciativa, e uma outra que é aceita pela Open Source Iniciativa e não é aceita pela Free Software Foundation. Eu nem lembro direito aqui o nome dessas licenças, são licenças muito específicas que não são usadas nos softwares que a gente está acostumado. Então, a licença MIT, por exemplo, que você fez referência, é uma licença que a gente chama de permissiva, porque é uma licença que é de software livre, é uma licença que é de open source, mas não é uma licença que tenha o conceito embutido de copyleft, que é um outro conceito. Que conceito é esse? É o conceito de que se você resolver distribuir a sua versão modificada, você tem que dar a quem você distribui os mesmos direitos que você teve. Então, essa é a característica do copyleft. A licença MIT não é uma licença copyleft, portanto, se você tiver acesso a um software livre licenciado sobre a licença MIT, você pode distribuir uma versão modificada, inclusive, de modo proprietário. Por isso, ela é chamada de permissiva, coisa que não é possível, ou melhor, não é permitido numa licença copyleft, como é o caso da licença GPL, seja a GPL V2, seja a GPL V3. Então, acho que esses conceitos precisam, mínimos, precisam estar muito claros, inclusive para poder se aprofundar. Tem gente, inclusive, que tenta se aprofundar sem ainda ter a clareza dos princípios básicos. Isso acaba dando mais confusão. Muita gente se beneficia dessa confusão, mas acho que agora talvez tenha ficado claro. E de carona nessa confusão, que eu também acho que é proposital, quando entra no juridiquês, principalmente, mas no próprio âmbito do software livre e do open source, dos movimentos e da iniciativa, no caso do open source, que não é um movimento, o que se tem também é a confusão do papel da comunidade. Enquanto que, em comunidades que trabalham softwares que são declaradamente open source, são livres, etc., todos já sabem, mas que são declaradamente com o viés ideológico do open source, você vê que a comunidade tem a tendência a não se preocupar com os aspectos das garantias das liberdades, a não ser quando elas são afetadas por isso. E acontece a cada cinco anos quando a QT Company, por exemplo, resolve mudar os termos do serviço dele, que é do serviço livre, da disponibilização livre das bibliotecas, dele lá, do framework deles, e o pessoal começa a ficar todo oriçado. E é engraçado que você não vê muito resultado, você vê reclamações e daqui a uma semana ou duas a coisa esfria e vira aceitação até a próxima cartada da QT Company. QT Company, aliás, nada QT ali, mas é assim que eles se chamam. E, por outro lado, você vê situações como acontece hoje, nesse instante, toda uma reação contra o que a Muse fez ao adquirir. E eu ainda não entendi como essa coisa de aquisição, mas, enfim, a Muse adquiriu o Audacity. Teve, primeiro, aquela controvérsia sobre a telemetria, que, por si só, não é problema. O Debian tem uma telemetria opt-in, que é aquele pop-call, aquela avaliação de popularidade de pacotes. Você escolhe colaborar com o projeto permitindo que eles vejam o que você instala, o que é mais instalado pelos utilizadores do Debian. e isso ajuda o pessoal a dimensionar ali os esforços. O mesmo princípio, em tese, seria aplicado ao programa, às novas versões do programa Audacity e, em princípio, também, apenas nas versões de desenvolvimento. Parece que essa semana mudou tudo e, além da telemetria, que ainda seria opt-in, eles resolveram colocar um termo de privacidade, eu não lembro agora se é um termo de privacidade ou um termo de uso, um termo de uso mesmo. Mas, enfim, um termo que seria necessário você concordar ao instalar o Audacity e que, enfim, dá direito a eles a coletar dados, um programa de áudio para coletar dados, o que eles querem com isso? Já é meio estranho. A justificativa original sempre foi a coisa de ajudar o desenvolvimento, mas colocar isso num termo de privacidade para o produto final é meio complicado. E o pior desse termo, isso não me incomoda tanto porque isso é questionável, isso você pode ainda pensar e discutir, ver, de fato, o que está sendo feito. Agora, o que, para mim, invalida considerar o Audacity a partir desse de, então, um software livre é o fato deles terem colocado que, em tese, pelo menos, uma pessoa com menos de 13 anos não poderia utilizar o Audacity e isso fere frontalmente a licença que eles estão adotando, que eles estão, inclusive, fazendo um multirão ali para poder implementar o mais rápido possível, que é a GPL3, que a liberdade zero, como o Credetio falou agora há pouco, diz que o software deve poder ser usado por qualquer um e para qualquer finalidade. Então, limitar isso a maiores de 13 anos já é uma violação do software livre. Aliás, o Calipro já deve estar preocupadíssimo. Imagina o Blender, né? O Blender, se o Blender colocar um negócio desse, ele está lascado, o MindTest não pode ser usado por... Enfim, é complicado. Agora, um outro aspecto que também gera muita dúvida, e eu acho que cabe a gente falar sobre ele aqui, é o seguinte, eu também não sei como é que foi feita a aquisição, mas é importante perceber duas coisas. O dono de um software não precisa respeitar a licença do software. A licença de um software, na verdade, é a licença sobre um código que é distribuído. Então, se Maria faz um programa, faz lá um código, e esse código foi distribuído sob a licença X, aquele código, aquela versão daquele código, foi distribuída sob a licença X. Portanto, qualquer um, qualquer uma que tenha acesso a aquele código distribuído sob a licença X, terá as possibilidades que aquela licença X se estabeleceu e estabelece para aquele código. Isso não é retroativo. Se Maria mudar de ideia, e Maria resolver agora licenciar a versão 1.1 do seu software sobre a licença Y, isso não tem nenhuma, absolutamente nenhuma, influência sobre o código que foi licenciado sobre a licença X, digamos, da versão 1.0. Portanto, todos os usuários e usuárias que usarem a versão do programa, a versão 1, licenciado sobre a licença X, estão sujeitos à licença X e nunca à licença Y. E essa licença Y, que a Maria resolveu mudar, veja, ela tem todo o direito de mudar, afinal, o software é dela, ela pode tornar o software, o que ela bem entender, é dela o software, é isso que as pessoas precisam compreender. O software não muda de dono, a não ser que seja vendido, e Maria pode vender o software, então o software não muda de dono, o software tem um código, este código é licenciado sob uma licença, quem obtém esse código, obtém esse código atrelado às permissões que aquela licença, e restrições, eventualmente, que aquela licença estabelece. Então, tem gente já querendo desinstalar o Audacity e tal, tudo bem, você pode até desinstalar por alguma questão de protesto, alguma coisa desse tipo, mas não porque, a partir de agora, aquilo que você rodava tem permissões diferentes, não tem, não mudou nada. No caso do Audacity, em particular, já saiu um for, que é muito comum acontecer isso. O projeto Debra, inclusive, já se manifestou, pelo menos nas suas listas de discussão e tudo mais, de como vai proceder com relação a isso e toda essa sorte de coisas. Então, é importante ter essa questão, porque tem gente que tem dificuldade de achar, se Maria fez o software e no software dela, por exemplo, fosse GPL V3, que é uma licença que obriga que se eu fizer uma versão modificada, eu tenho que dar as mesmas permissões. Mas ela é a dona do software, e, portanto, ela pode fazer uma versão modificada do que já é dela e não passar nada para ninguém, então logo ela queira ou não queira passar. Ela não tem que respeitar a licença porque ela é dona. Então, o dono, a gente vive no mundo do copyright. Só lembrando que todas essas licenças que a gente está falando são licenças de copyright, que usam o princípio do copyright para estabelecer, ao invés de restrição de usos, a liberdade do uso. Mas é copyright, é a lei de copyright, ela se baseia no princípio do copyright. Que foi um hack que foi feito inicialmente pelo Stallman de usar o copyright para atacar os princípios do copyright. Então, é isso que tem que estar muito claro. Então, é muito importante porque essa dúvida é muito comum e achar mas o software livre, então, se ele é vendido ou lascou? Não. Todo software não retroage, a licença não retroage. Inclusive, a Muse é já proprietária do, vamos dizer assim, a detentora dos direitos do MuseScore, que já está aí há muito tempo, já é proprietária dos, detentora dos direitos também há muito tempo e é o melhor software livre para edição de partituras que há. Então, o MuseScore já é dessa empresa. Então, não há necessidade realmente de sair desinstalando. mas esse é o ponto que você falou que para mim é o mais importante. É o papel da comunidade ser ativa quanto à vigilância, ao policiamento do cumprimento das licenças. Porque o fato de ter uma licença também não garante que o próprio detentor em relação àquela versão do software que ainda está sob aquela licença descumpra de uma forma ou outra os termos que a licença daquela versão impõe. Que é o caso de controverso aqui no Audacity é esse, porque eles estão implementando o GPL3 através de outros dispositivos legais e estão limitando o uso. Isso contradiz a licença corrente da versão corrente do software Audacity. É bem complexo isso, só para completar. No exemplo da Maria, pois não. Só para completar, e aí você vê a reação da comunidade. Hoje nós já temos o projeto Débora se posicionando, já temos um fork à disposição e eu espero que esse fork vá para frente, porque no caso da Qt Company, o pessoal que faz o Krita, excelente editor de imagens, se manifestou e chegou a levantar a bola de um fork do Toolkit QT. do Qt. E isso ficou ali, naquela conversa, só ficou ali, naquele papinho, naquela revolta e não houve ainda o fork, até porque o maior projeto que se serve dessas bibliotecas, que se serve do trabalho do software produzido pela Qt Company é o KDE, a comunidade KDE. Como eles estão lidando com isso, eu não tenho detalhes, eu sei que eles têm ali todo um acordo, todo um contrato para ter acesso a esse software e é o que eles utilizam para fazer o KDE, que é um software livre, não vamos esquecer disso, KDE, Plasma, é um software livre, ok? Mas a relação com essa empresa é algo que a comunidade de software livre precisa estar sempre atenta e vigilante, qualquer software desse tipo, entendeu? Então esse é o aspecto e há muita gente falando que, entre aspas, citando essa gente, não existe essa coisa de comunidade, para que, para justamente desestimular também esse tipo de vigilância, para considerar radical, chato, picuína, todo mundo que se levanta contra esses demandos que acontecem quase, quase não, vez e sempre, que acontecem vezes e sempre, se não houver policiamento, é complicado mesmo, e a gente, o papel da comunidade também é esse, ok? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que é o seguinte, desculpa, tem um certo delay, eu achei que você tinha feito uma pausa e que já era o momento de eu entrar. É o lance do botão aqui de multe, que às vezes leva alguns milissegundos para apertar. Então, o exemplo que eu dei do programa feito pela Maria é um único indivíduo, uma única pessoa, né? Mas nos projetos grandes isso não é assim. Então, veja só, no Audacity, por exemplo, certamente tem uma porção de código desenvolvido por uma porção de pessoas licenciados por licenças que não permitem fazer o que eles estão querendo fazer. Então, essas coisas são muito mais complexas ainda. para mudar a licença de um software que tem o copyright de um monte de pessoas que colaboraram com aquele software, elas precisam aceitar isso. Elas precisam fazer de uma forma diferente, aceitar uma forma diferente, porque quando alguém colabora com um software livre, no sentido de desenvolver código, esse código recebe uma licença. É por isso que tem vários programas que não tem uma única licença. A maioria dos programas grandes não tem uma única licença. Tem uma infinidade delas. Eu sugiro para você que usa Debian dar uma olhada. Em cada pacote que você instala tem um arquivo que está lá dentro do barra USR, barra share, barra doc, barra nome do programa e tem lá copyright. Aquilo é o arquivo de copyright criado pelo projeto Debian que tem a licença de todo aquele programa. Então, tem trecho do programa sobre uma licença, trecho do programa sobre outra licença, com um copyright diferente, ou seja, com um dono diferente do outro. É muito complexo isso, como essas coisas se interrelacionam, porque tem licenças que não possibilitam de estar junto de outras, são licenças incompatíveis. Então, é bem complexo isso realmente para ir a fundo. Mas eu acho que é importante perceber isso, que o software livre não pode estar, e acho que não está, refém dessas coisas, porque justamente a licença é a que nos dá essa garantia. Então, se esse software é de interesse da comunidade, a comunidade tem que pegá-lo e continuar. Se uma empresa compra o seu desenvolvimento e muda como as coisas são feitas, a comunidade... E tem diversos exemplos na história em que isso ocorreu, por exemplo, com o LibreOffice e outras tantas histórias que tem por aí, como, por exemplo, o MySQL, e está cheio dessas histórias. Então, eu acho que esse é o papel. E, aliás, é justamente por isso que o conceito de comunidade é tão importante. Comunidade não é apenas um grupo de pessoas que usa o programa X, é um grupo de pessoas que usa o programa X, que colabora com o programa X, que tem interesse em que as liberdades dos usuários garantidas pela licença do programa X, continuem garantindo. Então, é todo esse escopo de coisas e não simplesmente um grupo de usuários, pessoas que usam aquele programa. Então, comunidade e grupo de usuários são coisas totalmente diferentes. Perfeitamente. Olha só, eu vou dar aqui voz ao pessoal da Matrix, que já tem dois comentários. Lá, primeiro, do Angélico, que é uma pergunta. e eu gostaria de saber a posição da comunidade sobre o WSL. Eu paro por aí, viu Angélico? O WSL não é assunto da comunidade. Isso é software proprietário. Se você vai rodar o software livre através dessa ferramenta, tudo bem, mas você ainda está usando toda aquela parafernália proprietária em volta, não livre. E a última coisa que eu vejo é a sua observação, que ele pergunta que será que essa é uma forma de divulgar o GNU Linux e o software livre ou existem interesses obscuros nisso? Não, existem interesses escancarados nisso, que é manter você usando o software proprietário e com a ilusão de que você é mais livre, menos escravo, menos dependente, porque você está executando um software livre no seu Windows. Não precisava nem do WSL, até porque a maioria dos programas livres que estão disponíveis aí, que são importantíssimos, como o GIMP, o Inkscape, o Ardor e outros tantos, até o Audacity que a gente estava falando aqui agora, tem centenas desses softwares com compilação feita para o Windows, você não precisava nem do WSL, tá? Você só vai precisar do WSL o uso que eu vejo quando você não precisar acessar servidor ou o Shell, basicamente, essa seria a utilidade disso. Fora isso, não há porquê. E outra, é para dar a ilusão de que você está usando algo menos livre. E outra ainda, utilizar programa que é livre não é a mesma coisa de você divulgar o GNU com o Linux ou o software livre. Tá certo? Exato. O Angélico, sobre esse tema, eu acho que você não teve oportunidade de ver, eu publiquei hoje a aula de Tira Dúvidas que foi gravada na última quinta-feira em que teve uma pergunta sobre isso e eu discorri lá uns 20 minutos, pelo menos, sobre isso, eu vou mandar o link aqui, então logo eu me ajeito aqui, mas aí eu discorri bastante sobre isso, então eu acho que o Blau, faço minhas palavras do Blau, e portanto eu não vou nem comentar mais isso aí. E eu tenho um comentário sobre isso, até, isso, eu venho pensando sobre isso e é meio estranho, se a liberdade, a nossa liberdade, ela é um direito, por que que a gente vende, digamos assim, a liberdade para usar um software? por que que a gente paga o software com a nossa liberdade? Será que isso não seria de certa forma ilegal? Não, ilegal não, mas imoral? Eu não entendi o pagar o software com a nossa liberdade. Por exemplo, no caso do Windows, o Windows ele é um software proprietário? Sim. mas, digamos assim, você tem a liberdade de fazer o que você quer dentro, você tem a liberdade de ir e vir fora do mundo digital, claro, só que quando você fala de software proprietário, você não tem essa liberdade, por que ele te restringe a uma cláusula que você tem que concordar para usar aquele software. será que essa esse uso de você fornecer a sua liberdade no sentido abrir mão da sua liberdade para você usar aquele software não seria imoral no sentido de não faz sentido liberdade você não se troca, você não pega e fala tudo bem eu fico fechado em casa para receber comida pelo governo não é bem assim dadas as condições hoje é um pouco diferente mas é a questão é eu não posso trocar minha liberdade como se fosse um produto e aí muitas das vezes as empresas fazem esse uso da sua liberdade como se fosse uma moeda de troca tudo bem você pode fornecer sua liberdade eu te forneço esse software então essa é a luta mas essa é a luta tem bastante coisa que precisa ficar mais claro é a historinha do cretinho mas ele está processando ainda você tem o direito de falar eu quero ser escravo me põe os gregão aqui exato então o primeiro eu queria só pontuar um aspecto que é o seguinte que também é uma certa confusão quando você usa um software qualquer que seja você só usa aceitando a licença daquele software seja ele livre ou não livre então veja só essa distinção porque é importante essa distinção especialmente para entender os aspectos políticos do software livre quer dizer o software livre não é uma coisa de qualquer um o software livre tem dono o software livre tem os seus autores o software livre tem os seus colaboradores o software livre tem as suas licenças então quando você resolve usar um software qualquer que seja você tem de aceitar a licença agora há licença há licenças que restringem o usuário e há licenças que não restringem o usuário percebe? então a gente tem que perceber inclusive quando você fala de moralidade é complexo isso porque de que ponto de vista você está falando o movimento do software livre considera antiético um software não respeitar as liberdades essenciais do usuário mas isso não é o mesmo aspecto de um usuário que usa um software que não respeita as suas próprias liberdades são posições distintas e que a gente precisa tomar cuidado com isso há certas circunstâncias por exemplo a meu ver e sim ilegais e imorais em que você é como cidadão porque existe na constituição brasileira por exemplo que você não pode ser obrigado a fazer nada para cumprir seus deveres constitucionais e no entanto isso vem sendo pervertido justamente por software privativo então a gente tem que pensar de que lado a gente está observando então por exemplo se você adquire um trabalho você vai fazer um trabalho numa empresa e na empresa eles usam um software não livre e aí você lá na empresa está usando aquele software não livre eu acho muito pouco provável alguém dizer que a tua atitude é imoral que a tua atitude é antiética a gente quando fala dessa questão de ética está falando de quem distribui o software não é nem da empresa que adota e nem a sua quem usa é vítima pois é a gente precisa estar com isso muito claro o Aloysio ia falar vou ficar calado eu ia falar Crisio estava sabendo o que eu ia falar não? não, eu acho que era o Simplex eu acho que era o Simplex ah, era eu? ah, então tá bom então, deixa eu ver ah, então se você vai ver se quiser eu falo mas eu acho que eu vou deixar o Simplex falar não, você fala alguma coisa aí eu vejo se eu consigo entrar porque essa parte de ciência não é o meu forte está certo, Simplex até porque tem ainda o Igor aqui um comentário dele e eu quero entrar no assunto puxado pelo Alan também e a gente já passou de uma hora aqui ainda não falamos do ponto do questionamento do Alan fala aí Aloysio não, só fechando esse ponto dois pontos que eu acho interessantes da gente sempre voltar um, na hora com essa pergunta do WSL esse negócio de dessa enganação realmente para tentar ludibriar e a Microsoft tem um processo de chamar o software livre de câncer passar a ser Microsoft loves open source comprar o GitHub etc e agora com esse negócio do WSL e aí vem exatamente a diferença que vocês colocam que é o segundo ponto de você usar software livre não está necessariamente muitas na maior parte das vezes não está relacionado a você realmente defender aquela causa e entender o que aquilo significa e esse aprendizado eu acho que é uma das coisas mais importantes que é um dos papéis mais importantes que a gente tem que ter ajudar a fazer as pessoas compreenderem isso porque a verdade é que todo mundo é software livre o tempo inteiro nós estamos qualquer um que está conectado à internet está fazendo uso disso o tempo inteiro mas ninguém tem noção do que isso significa e muitas vezes começa a se envolver e acha que porque instalou abre aspas Linux fecha aspas agora é um ativista do software livre e só de chamar de Linux você já falou ok então essa essa formação eu acho que ela é muito importante mas é isso não quero ocupar o tempo falando não não tá ótimo tiver que ocupar também agora o nosso padrão é um pouco mais longo mas simplex isso não se aplica a uma viagem aos confins do universo por favor não tá bom então eu vou deixar só uma notinha porque isso aqui não eu vou é uma digressão então eu só vou deixar a nota eu tenho eu tenho uma uma concepção particular de não é essa palavra que eu usaria o próprio software livre precisa evoluir mas eu tenho uma ideia de uma coisa que precisa de vamos dizer assim pós articulação porque é aquela coisa que eu digo a gente pensa em coisa além do software livre né a gente vai jogar bola vai subir para os passarinhos entendeu mas seria uma coisa mais pós né que é o aquelas tranqueiras que você fica vendo com a emparabolagem que é articulação arquitetural aí esse é o meu essa é minha encrenca então fica a notinha para outras outras prós você fala da articulação estrutural aquela coisa de você forçar um software a ser dependência mesmo ele sendo livre e tudo mais ou é outra coisa entra nisso também mas é solidificando um conceito de intercambiabilidade arquitetural vamos dizer assim sei poder trocar um pelo outro mas mais do que como um princípio de software como um princípio porque o software livre ele tem essa eu não uso a palavra ideologia para o software livre porque eu uso a palavra princípio né você tem ali princípios e dali você vai porque é uma estrutura muito derivativa né você deriva muito dali por exemplo comunidade modelo econômico não sei o que então você tem essa pedra de toque e dali você vai derivando o caminho das pedras né ah você vai para lá para lá para lá e você tem aquela coisa da perspectiva do desenho você faz as linhas né e tudo vai para o mesmo ponto é tá lá o software livre e você deriva um monte de coisa então seria uma coisa nesse sentido pegar a ideia da da arquitetura e passar e até onde eu consigo fazer para tornar essa ideia da da arquitetura um um princípio porque eu não sei se dá para chegar tanto mas dá para ir longe porque por exemplo você pega uma essa ideia da arquitetura a intercambiabilidade você puder você planejar cada aspecto de forma para você poder mudar partes que é uma coisa meio filosofia onyx né é daí isso que eu ia citar porque o pessoal que não está entendendo talvez não esteja entendendo o que você está chamando de arquitetura para mim está muito claro que isso já foi muito bem definido quando se fez quando se pensou em filosofia onyx e um detalhe da filosofia onyx é que não existe uma filosofia onyx existe um conjunto de princípios e centenas de autores e programadores ao redor do mundo escreveram que pensam a partir disso é muito legal exatamente são princípios onyx então mas aí eu teria o pulo de vamos extrair o princípio onyx da computação e colocar e tentar generalizar de certa forma apesar de estar muito dentro da categoria do software ainda né por exemplo você pega por que que você tem que ter você ter a possibilidade de intercâmbio número um resistência ao tempo se você não pode trocar então a coisa já está morta eu vejo como uma coisa morta e fede eu sinto o cheiro mesmo que seja intangível sim o software não tem não dá pra chutar mas eu sinto o cheiro de podre quando não dá pra trocar uma parte por que por que tudo tá fadado a morrer se não tem a fazer da entropia exatamente impermanência como que tem vários nomes então se não dá pra trocar uma parte pra mim já tá errado aí você fala ah mas não pode falar que tá errado então tá bom então eu estou errado também mas eu falo que tá errado então mas aí fica pra outro dia tá certo essa conversa vai longe deixa eu ler aqui antes de passar pra você Alan eu quero eu quero ler aqui o que o Muzete escreveu às 8h43 já estamos às 9h15 que é o seguinte precisamos de mais serviços livres vamos lá vou considerar um serviço como uma plataforma que disponibiliza dados livres com isso vejo a necessidade de maior discussão no Brasil sobre 1 políticas e repositórios de dados livres para mineração de dados 2 padrões de ciência livre comumente chamada de ciência aberta pela Unesco e aí tem um link aqui pra ciência aberta sustentável e 3 ensino e aprendizagem da ciência livre eu vou aproveitar o seu o seu comentário o Igor e vou juntar aqui com uma observação que que tem a ver com o questionamento do Alan e já pra passar pra você a bola tá Alan que é o seguinte nós falamos até agora de licenças que é um assunto que envolve um conhecimento é muito é um assunto muito complexo é envolve conhecimento de áreas específicas jurídicas enfim mas também falamos de reflexões em termos de dos princípios do software livre as quatro liberdades e as implicações disso na tecnologia o Simplex veio analisando aqui inclusive como é que você chamou não sei o que arquiteturais que eu chamei de filosofia Ionix pra simplificar é por aí mas enfim e de fato quando alguém de fora observa a gente conversando sobre essas coisas e com talvez até com necessidades mais amplas mais prementes do que as nossas fica meio complicado a gente achar que o nosso movimento é inclusivo né eu acho que envolve uma série de fatores valores e até de conhecimento e até de um conteúdo repertório de vida experiência pra que você possa chegar a uma discussão sobre isso numa numa conversa de bar por exemplo com pessoas que não lidam com tecnologia ou com pessoas que estão cuidando da vida lá na sua casa talvez numa favela talvez numa periferia talvez lá no campo né depois de trabalhar de sol a sol fica meio complicado isso e eu também não sei dizer até que ponto o software livre é voltado pra isso pra atingir ou pra propor soluções pra esses problemas o que eu posso dizer é que nós que nos preocupamos com o software livre também nos preocupamos muito com essa gente tá como dizia o Chico Buarque né gente humilde né e isso faz parte pensar no próximo pensar no coletivo ah ok depois eu falo a pergunta que apareceu aqui na minha frente agora do Igor mas enfim e eu queria então passar pro questionamento do Alan que fala justamente sobre isso Alan apresenta pra gente o seu questionamento mais ou menos como você colocou lá no nosso fórum então pessoal mais uma vez boa noite antes de eu apresentar os questionamentos eu acho importante falar como eu cheguei neles porque eu vejo que quando a gente liga as coisas com o mundo da vida né elas se tornam menos formais e de repente a gente consegue mesmo que eu não consiga me expressar bem talvez vocês consigam ter uma orientação do que eu gostaria de pensar né e liga justamente com essa questão que o Blau tá falando né dessas condições da gente viver num país como o Brasil né então como que eu cheguei nesses questionamentos eu cheguei por meio da minha atuação profissional de um lado e de outro lado como usuário de software livre há mais ou menos uns oito anos até um tempo atrás um usuário de certa forma desconectado de uma comunidade usava das comunidades pra ter acesso a alguma coisa na internet pra aprender um determinado comando alguma coisa assim mas nunca tive uma participação mais ativa mas acompanhava algumas dessas discussões das comunidades de software livre e a questão justamente é o que? é o descompasso que eu percebia entre as discussões sobre o software livre dado o seu grau de complexidade e refinamento e a realidade que eu vivia por exemplo como professor de escolas eu sou sociólogo e dei aula por mais ou menos uns sete oito anos trabalhei também na assistência social com pessoas desempregadas que tinham que fazer uso dos computadores né que fosse pra fazer coisas mínimas como montar currículos e as pessoas não sabiam usar um mouse né e daí e tinha os celulares né o que coloca toda a questão da reflexão como vem trazendo o Sérgio Amadeu do tanto que o celular ele é ele restringe as potencialidades que uma pessoa poderia ter na internet eu também trabalhei em projetos sociais onde por uma questão ou outra eu pensava a tecnologia ali e como a tecnologia poderia avançar eu também faço pesquisas estudando uma vertente de pensamento que se chama desenvolvimentismo que consiste em pensar projetos de desenvolvimento pro país e hoje é impossível pensar um projeto de desenvolvimento sem pensar pelas questões da colonização dos dados que estamos virando uma colônia de dados sem passar pelas questões de soberania que a tecnologia está colocando então é mais ou menos desse contexto vivencial que vem as minhas questões né como eu sou sociólogo tem um princípio que é fundamental pra mim é um princípio que já está na vida cotidiana que as pessoas pensam por ele que é o princípio da história né então os meus questionamentos eles não vão no sentido de evoluir porque evoluir é uma questão bem mais complicada geralmente supõe um estado que vai do menos menos complexo menos qualitativamente inferior pro nível superior né que é uma coisa muito difícil da gente ver esse tipo de coisa na história no entanto a história traz uma coisa importante que é que não tem nada imutável tudo está no fluxo então tudo tem um começo e vai ter um fim a não ser que se acredite em alguma coisa divina então nesse ponto de vista qual que é o questionamento que sai o questionamento que sai é que a gente tem que entender os condicionamentos de uma determinada coisa e a gente sabe que tecnologia não é uma coisa neutra tecnologia é uma coisa condicionada né hoje em dia até o que se pensava que era incondicionado por exemplo como funções matemáticas os historiadores da matemática mostram que isso tem condicionamentos de um dado momento civilizacional de um dado contexto de grupo dos matemáticos inclusive que essa ideia abstrata de matemática é uma ideia do século XIX dos matemáticos europeus e que ouvia infinidade de outras matemáticas né então a questão que se coloca é a questão do condicionamento só que se falar que uma coisa é condicionada não quer dizer nada porque a gente tem que entender o nível que uma que uma determinada tecnologia sofre de condicionamento porque ela pode sofrer condicionamento de uma época condicionamento de uma nação condicionamento de uma classe condicionamento de um gênero de uma etnia então a gente tem que entender quais desses condicionamentos realmente importam para um dado contexto quais a gente às vezes tem que se desfazer e quais outros a gente tem que colocar porque nós também somos seres condicionados nós também temos perspectiva nós também temos lugares temos grupos então a questão geral de tudo isso que eu estou colocando é justamente entender os condicionamentos que estão enlaçados na questão do software livre há lutas que sem dúvida nenhuma são globais que a gente aqui no terceiro mundo compartilha com os países do primeiro mundo essas lutas com as grandes corporações essas novas formas de trabalho que estão chegando com a plataformização tudo isso são coisas que de certa maneira independem da realidade porque perpassam todas elas no entanto o fato de a gente estar na periferia desse sistema nos coloca de uma perspectiva particular a gente tem a gente está no tanto que apesar de muitas vezes as pessoas não se darem conta disso e no mundo da tecnologia às vezes as pessoas agem como se estivessem em São Francisco não é o caso aqui do nosso grupo mas as pessoas moram no Brasil moram às vezes numa cidade bem depauperada e se imaginam fazendo software lá na Califórnia é o sentido mais mais claro de uma ideologia então a questão seria como pensar o software livre nesse contexto como brasileiro um contexto baseado em muitas assimetrias eu fico um pouco preocupado nesse sentido quando a gente coloca a questão igual a gente fez não que seja uma coisa ruim mas quando a gente se centra na questão das licenças e na questão das liberdades a questão das licenças e as questões das liberdades elas certamente tem elementos que valem para o nosso país mas como o próprio professor Tretil já levantou esses questionamentos ligados a licença às vezes nem valem no país como o Brasil uma vez que elas foram formuladas no contexto jurídico norte-americano então o questionamento que eu quis fazer no primeiro ponto é o seguinte será que a gente não se torna muito formalista e muito procedimentalista quando se centra na licença quando quer classificar o movimento e o software apenas a partir das quatro das quatro liberdades um exemplo as liberdades elas tocam em questões de direitos civis direitos civis a gente sabe que historicamente foram os primeiros a surgir nos países anglo-saxões vieram os direitos civis depois os direitos políticos e no fim do século XIX por XX os direitos sociais aqui no Brasil dado o nosso contexto histórico os que vieram primeiro são os direitos sociais e até hoje os direitos sociais são mais importantes para a população inclusive que os seus direitos civis e os direitos políticos o que não necessariamente é uma coisa boa mas é uma coisa que a realidade nos impõe então por exemplo quando a gente pensa nas liberdades a gente talvez esteja pensando numa questão que toca mais profundamente países como os Estados Unidos embora seja importante para a gente mas talvez aqui para nós fosse importante definir sem perder as questões das liberdades mas a gente definiu o movimento do software livre em termos de direitos sociais isso não é uma coisa do outro mundo porque está ligado à questão da inclusão digital que é um tema muito muito premente que já tem anos de luta várias pessoas lutando então eu trago esse primeiro questionamento da gente pensar sobre a gente ser muito formalista e procedimentalista que é um procedimento típico da sociedade norte-americana que no qual você tem uma desarticulação das pessoas devido à competição excessiva e essas pessoas só se encontram em procedimentos formais tutelados por tribunais então a gente trazer será que a gente precisa trazer toda essa questão legislativa ficar discutindo as minúcias das licenças num contexto que elas não são tão importantes e uma clara noção de como elas não são tão importantes é o tanto que se pirateia entre aspas mas o tanto que a questão do software das suas propriedades estão afastadas do uso das pessoas porque a questão não é a licença a questão talvez a nossa aqui seja a inclusão digital outra coisa que eu queria colocar já estou finalizando aqui é que o software livre ele exige um tipo de responsabilidade que as pessoas não estão acostumadas a ter porque os raciocínios que estão implicados para você compreender o efeito que pode trazer para a sua vida um software proprietário eles são bastante sofisticados e eles não são divulgados em escolas e outros lugares eles são divulgados na comunidade que é um ponto importante que já foi colocado tanto pelo Brown como pelo professor que contorna esse formalismo que eu mencionei quando você centra na comunidade você coloca na comunidade a soberania entre aspas só que é importante pensar também que essa comunidade está num determinado contexto e essa comunidade é a única capaz de produzir na sociedade esse tipo de responsabilidade mais ampla é claro que ela não tem essa não cabe a ela sozinha ela tem que ser repercutida a partir de políticas públicas ou coisas do gênero então eu chamo atenção para esse tipo de responsabilidade maior que sem ele a gente não consegue tornar a causa do software livre uma causa legítima justamente nesse ponto que é o ponto que eu acredito que pode legitimar o software livre é o quanto que ele pode colaborar pela inclusão digital então era mais ou menos isso e o tom é justamente isso cada lugar tem a sua singularidade e a gente tem que assumir as nossas singularidades para conseguir ser um movimento vivo com raízes no contexto que a gente se encontra muito obrigado desculpa se eu me estendi eu só queria comentar uma coisa aqui antes o ciplex só um pouquinho porque eu respondi o Alain lá no fórum e esse primeiro ponto em especial não ficou nada claro para mim não consegui realmente entender tanto que eu perguntei a você o que você quer dizer com isso você está falando em flexibilização das liberdades porque eu ainda não entendo e antes da gente continuar eu acho que é importante o Alain explicar um pouquinho melhor isso no que as quatro liberdades parecem estar dissociadas da realidade as quatro liberdades em si o movimento eu entendo tanto que nós aqui sempre puxamos a brasa um pouco mais para o lado da sua preocupação da inclusão social de questionamentos políticos a respeito do software livre de questionamentos que alcancem a implementação de políticas públicas a importância da comunidade inclusive é um dos nossos compromissos da comunidade forcar e aí multiplicar da comunidade como multiplicadora de ideias ela vai e atinge outras camadas que talvez a gente não tenha condições de atingir então para mim ficou meio estranha essa parte ainda de o quanto que essas quatro definições podem ser um problema pelo fato de terem sido desenvolvidas lá você colocou inclusive por um homem branco dos anos 70 um riponga dos anos 70 você não usou essa palavra eu estou usando dentro de uma realidade norte-americana dos primórdios da computação pessoal de antes do primórdio da computação pessoal então eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor essa parte que para mim ainda não ficou clara isso aqui são questionamentos essa coisa de compreender os condicionamentos são realmente muito difíceis para a gente não cair num reducionismo e dizer olha só que foi um homem branco determinada coisa não funciona claro eu só estou repetindo o questionamento claro você está com toda razão eu estou me corrigindo pessoalmente eu diria assim que o problema não está nas 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 quatro liberdades em si mesmas elas elas em si mesmo eu acho que o que a gente tem que fazer é ver o que delas é importante aqui para para a luta aqui no Brasil acredito que como elas em si mesmas elas não não trazem nenhum obstáculo para a luta o obstáculo está em você se centralizar nelas pensar o movimento do software livre exclusivamente por elas mas eu queria dizer mais é que vale a pena a gente tentar entender quais foram esses condicionamentos né então a gente está falando dos Estados Unidos então você percebe Estados Unidos e questão jurídica lá a gente sabe que há uma batalha de patentes há um século porque são países de inventores um país que essa ideologia do empresariado vem desde a formação segue com o destino manifesto que eles acreditam ter de guiar o mundo desculpe de inventores desculpe de inventores e roubo de inventos né porque nisso é que eles se especializaram mais né exato exato e do Estado pagando todas essas invenções por exemplo o Stauman as invenções dele são os grandes avanços que ele conseguiu foi porque ele tirou do Estado americano que tinha investido pesado nos anos desde os anos 50 em computação ele lá dentro conseguiu subverter esse movimento é uma coisa assim de se admirar no entanto eu acho que é importante a comunidade tentar entender todas as implicações e eu não sei quais são todas elas eu estou chamando atenção para uma que é essa essa mania de levar todas as disputas para o campo jurídico que é muito mais típico da sociedade norte-americana do que da nossa então esse seria por exemplo um exemplo de um condicionamento que a gente poderia dizer olha peraí legal as licenças temos que defender elas mas será que esse vai ser um fator de mobilização das pessoas a licença ou um fator de mobilização eu não sei eu acho que não eu acho que não o Alan eu queria dar uma participação que é o seguinte as licenças elas acho que acabam entrando nos temas apenas para poder a partir delas se esclarecer os conceitos e as distinções entre cada um uma dessas coisas mas eu acho que você tem toda a razão a gente não deve se focar na licença eu procuro não fazer isso as minhas inserções no começo foram para esclarecer essas coisas assim de uma forma bem abrangente até porque não me considero capaz de discutir as licenças como falei antes nas suas minúcias um aspecto da tua fala para mim é muito claro que é o seguinte as quatro liberdades essenciais dos usuários elas não confrontam com qualquer modificação social mas elas obviamente não são suficientes então não basta ter softwares que dispõem de licenças que garantam os princípios das quatro liberdades essenciais é preciso muito mais do que isso é por isso que o movimento do software livre se auto-intitula como um movimento social então eu acho que cada um de nós que acredita num mundo diferente precisa realmente botar o pé na lama botar a mão na massa no sentido de tentar levar para figuras menos privilegiadas sob o ponto de vista de poder aquisitivo e tudo mais tudo aquilo que a liberdade do software pode trazer porque tentar fazer a tal inclusão social e imaginando que a inclusão social é todo mundo poder acessar o WhatsApp é um equívoco absoluto só que o que acontece a gente enfrenta um desafio muito grande porque justamente por conta desse desconhecimento dessas liberdades então você vai encontrar pessoas que já estão ligadas ao movimento sociais e portanto tem acesso a essa população que carece de informação que carece de recursos materiais e essas pessoas por desconhecimento acham imaginam e levam a cultura do não livre para essas comunidades o que para mim é um absoluto contrassenso que é um exemplo disso que é um exemplo disso isso rolou de fato como sendo um argumento inclusive bastante neoliberal que era o seguinte que o rapaz pobre preto da periferia ele quer inclusão social para ter acesso aos jogos que o camarada ali do AP de Alphaville tem acesso e isso que é inclusão social para ele porque se não for assim também ele não vê ganho nenhum nisso eu acho que essa questão é assim a gente precisa definir bem o que é inclusão social se a gente falar inclusão no status aí é uma outra coisa completamente diferente professor só uma licencinha eu estava até me referindo nem quis referir tanto a inclusão social mas a mais a inclusão digital eu não sei muito bem o que seria a inclusão digital nem tampouco qual a importância disso eu acho que a inclusão digital é absolutamente inútil por si então um monte de gente achando que a internet se resume ao WhatsApp ao Facebook elas poderiam ser tidas como incluídas digitalmente ou seja elas fazem parte do mundo digital mas de um fragmento desse mundo digital ao contrário de emancipá-las ao contrário de que é o que a gente no fim das contas luta a gente luta pela emancipação a gente luta pela autonomia e tudo e aí o Paulo Freire tem tudo a ver na história então a gente luta a gente luta por essa emancipação por essa libertação que a educação que o conhecimento pode trazer e essa inclusão digital ela pode servir para enganar e engana inclusive pessoas que participam de maneira voluntária e bem intencionada de movimentos sociais que não percebem que colocar uma menina um menino da periferia para usar o WhatsApp que aquilo não está incluindo ao contrário aquilo está impedindo a emancipação porque ali ele não vai encontrar nada de diferente para poder mudar a sua própria realidade porque simplesmente estar em uma ferramenta digital para ficar parecido com aquele menino e menina que não são da periferia e com isso se sentir eu não sou tão distante isso é mais ou menos como pintar o cabelo de loiro para se achar alemão entende? quer dizer é um negócio que não tem nada a ver é só um fragmento que acaba por dar uma ilusão de inclusão eu acho que a nossa luta tem que ser sempre para quem acredita num mundo diferente desse um mundo mais justo mais igualitário é na inclusão social ou seja é em poder ser partícipe de sua própria história construir sua própria história ter emancipado ter liberdade e a liberdade no sentido muito mais abrangente do que apenas a liberdade de software e o caminho é muito duro porque além de todos os aspectos mercadológicos de propaganda e de divulgação e de todos os mecanismos que por exemplo no Brasil se tentou criar o marco civil da internet para garantir certas coisas e ao contrário o marco civil da internet foi usado de maneira equivocada para garantir o oposto do que o marco civil gostaria de definir como por exemplo a neutralidade da rede um dos objetos do marco civil da internet é a neutralidade da rede e ela foi pervertida então quando a gente tem franquia de dados é o oposto da liberdade da neutralidade da rede então a gente está muito longe e pior do que estar muito longe não está longe de quem está na periferia ou de quem não tem acesso até porque no Brasil o porcentual de pessoas que tem acesso amplo à internet é baixíssimo e é muito baixo mesmo diria que não tem meio por cento de pessoas com acesso amplo à internet por quê? porque na hora que a gente vê os dados e que vê lá 40, 60% da população do Brasil tem acesso à internet mais de 50% desse acesso é Facebook e WhatsApp que é só o que aquele plano vagabundo de dados que a pessoa consegue ter dá disponibilidade para quem tem mais acesso mais possibilidade eu estou falando da classe média eu tenho acesso pleno à internet não tem porque essas pessoas por ignorância por estupidez elas continuam acessando os sites da grande mídia da mídia grande então elas continuam com uma pluralidade reduzidíssima elas usam de uma rede que em tese elas têm condição de acessar tudo mas não acessam nada acessam só as mesmices que já acessavam e por essas e outras porque nos 57 milhões de cretinos que votaram nesse animal imbecil não tem apenas pessoa de periferia que não teve educação formal na escola muito ao contrário mas aí está cheio de pessoas que tem acesso potencial de acesso pleno à internet mas não acessa acessa só aqueles espaços que a fizeram perceberam uma realidade distinta da realidade né então a coisa é dura porque quando a gente vê movimentos sociais que estariam alinhados a essa emancipação a usarem o facebook como sua ferramenta principal de trabalho a usarem o whatsapp como sua ferramenta principal de trabalho a coisa fica grave né então só para encerrar a minha fala as liberdades não as liberdades do software livre não contradizem essas coisas mas elas são insuficientes e aí a gente tem que lidar com muito mais coisa com a subjetividade com uma propaganda massiva que acontece o tempo inteiro né por exemplo hoje eu estava assistindo um canal de notícias que é o 247 por exemplo e eles falam lá o tempo todo ah mas eu vou mandar pelo whatsapp vou mandar pelo whatsapp eles não percebem veja são pessoas que são tidas como de esquerda são pessoas que são tidas como fazendo um jornalismo diferente e tal eles não percebem pois é eles não percebem e é difícil por quê? porque tem uma coisa que é muito complexa né e aqui o Igor fala por exemplo da questão revolucionária e tudo mais né que é o tal da zona de conforto né a tal da conveniência né então essas pessoas veja movimentos sociais movimentos revolucionários usando o whatsapp é assim é uma aberração intelectiva absurda por quê? porque o whatsapp como qualquer plataforma proprietária tem condição de perceber os movimentos e de impedi-los de crescer naturalmente né ou de avisar as autoridades de que algo está ocorrendo então é assim é um absurdo mas isso acontece então a luta é mais difícil ainda porque mesmo quem em tese estaria do nosso lado a gente tem que lutar pra e não é só tem como faz e a gente sabe que faz pois é a gente está cansado de saber que faz sim e e por isso que ficou complicado porque aqui nós vivemos uma realidade nós aqui nosso grupinho né onde nós nos referimos as quatro liberdades como uma forma de identificar especificamente um software que é livre isso pra gente funciona como algo de identificação mesmo bom isso é livre isso não é livre agora nós temos 85 lives hoje né 85 semanas discutindo de tudo fora das quatro liberdades além fora não além das quatro liberdades como decorrência dessas quatro liberdades que foram cunhadas lá nos Estados Unidos nos anos no início dos anos 80 né durante alguns anos nasceu pronta inclusive é resultado de uma discussão e tem toda uma comunidade discutindo esse assunto e todos os temas periféricos em cima delas então como que a gente conseguiu passar de o software tem que tem que estar disponível pra pessoa utilizar da forma que quiser como quiser e sem restrição nenhuma que você pode alterar que você pode estudar que você pode pra chegar e falar assim como é que a gente o que que vale mais a pena educar tecnologicamente a população ou dar uma boa educação geral reflexiva que leve ao pensamento crítico de onde a gente como que a gente conseguiu fazer essa ponte aqui no nosso grupinho mesmo pra puxar um exemplo próximo porque é da natureza desse movimento levar a esses questionamentos eu vejo assim e por isso que pra mim ficou muito difícil entender aonde você queria chegar naquele momento lá no fórum e agora aqui por isso eu pedi mais esclarecimento o quem falou sobre revolucionário foi o alberto viu o alberto que está dizendo aqui que pensa que o movimento do software livre eu concordo com a palavra que ele utiliza precisa isso sim é amadurecer tá para se tornar uma organização revolucionária e aí a questão eu até vou me dizer o contrário o movimento do software livre isso é rejuvenescer rejuvenescer é verdade né o cretio aí que não me deixa mentir as comunidades são ótimas mas nada suficiente para acumular força social para uma ruptura radical e isso que ele está falando tem a ver com algumas discussões que nós tivemos durante algumas semanas que é a questão das redes nunca teremos esse tipo de comunidade ampla o suficiente e forte o suficiente sozinha pode ter milhares de membros dessa comunidade mas se ela não se comunicar com outras células especializadas em outros tópicos em outras preocupações mas que harmonizem dentro do conjunto o software livre como ferramenta como instrumento até como um elemento emancipador é muito interessante mas aí já conversando com causas e com movimentos alinhados em rede ou seja comunicantes entre si todos interferindo numa única função que aí transcende o que é o software livre inclusive é o conceito de software livre mas nada suficiente para acumular força social ruptura radical é e a ruptura radical eu acho que ela tem que começar com números né eu você creteu e assim vai porque não adianta a gente pensar que vai fazer isso na força não funciona não criamos uma estratégia revolucionária e também concordo com você o capitalismo continuará triunfando e eu acho que é bem por aí mesmo vai continuar triunfando já triunfou e vai continuar triunfando penso que igualdade é a chave pois incluir no capitalismo é legitimar esta ordem burguesa é esse é o problema também da inclusão social e da inclusão digital que me ocorreu quando o Cretil estava falando que é o seguinte é incluir dentro dos moldes do que do capitalismo do neoliberalismo dessa visão neoliberal de mundo ou é incluir dentro da da cultura local dentro dos princípios de uma de uma determinada etnia de um determinado grupo etc então esse é um questionamento que tem que existir eu acho que tem a ver com o seu questionamento também e ele está dizendo o seguinte que romper é mais do que necessário para construir uma nova forma social que seja socialista enfim é um outro é um outro dialeto dentro da mesma perspectiva nós estamos falando de software livre de repente o cara está falando de uma de uma ruptura social com vistas ao socialismo e tudo isso tem uma ligação e é interessante como a gente consegue transcender facilmente a partir daquilo que é aparentemente distante de tudo isso que é simplesmente tecnologia livre um direito do consumidor vamos dizer assim essencialmente o que está falando ali nas quatro liberdades é de um direito do consumidor e a gente consegue transcender para isso tudo como é que pode como é possível fazer essa ponte então eu concordo em parte mas eu tenho um pouco de preocupação com essa coisa do automático parece que uma coisa leva a outra automaticamente a liberdade do software leva a comunidade a comunidade leva a uma luta emancipatória eu acho que isso acontece mas não acontece automaticamente isso acontece por intencionalidade das pessoas por exemplo essa questão da mudança social eu acho que a comunidade já é uma mudança social porque a lógica que vigora aqui é a lógica do dar e do receber não é a lógica do acumular já é uma ruptura eu acho que muito grande e essa articulação com o externo isso que eu acho interessante tem uma matemática chamada Tatiana Roque que está lançando um livro aí ela mostrando como que a confiança na ciência foi sendo construída e depois desconstruída e o que ela quer dizer no livro dela é justamente isso se a ciência não parar o que está fazendo para construir a confiança social ela vai ser cada vez mais desvalorizada assim como as pesquisas estão mostrando eu acho que para o software livre vale a mesma coisa nós da comunidade na medida das nossas necessidades temos que construir a utilidade do software livre frente aos olhos das pessoas porque essa utilidade não vai vir a luta é muito desigual tendo em vista o poder dessas dessas plataformas que agora são as maiores empresas nunca antes já vista então eu penso que a única discordância que eu tenho é querer dizer que esse processo todo acontece mas ele não acontece automaticamente ele acontece por força da intencionalidade das pessoas que inclusive podem tender para tendências anarcocapitalistas como a gente chegou a ver algumas vezes até lá nos nossos é verdade é verdade então eu chamo a atenção só para essa intencionalidade e quanto a inclusão digital eu falo inclusão digital porque teve um movimento no Brasil ligado aos telecentros teve em São Paulo todos eles feitos com código livre com a ideia de propiciar acesso total à internet e esse movimento ele se chamou de inclusão digital e esse movimento está tentando ser rearticulado de novo justamente contra essa proposta do internet é facebook e internet é whatsapp isso é importante é aí eu posso pôr um pontinho é voltando a fita é aí é uma coisa a percepção minha que é leva em consideração que eu entrei no que eu tomei conhecimento do movimento sobre telegram há pouco tempo eu não peguei a história eu não vivi a história então pode ter um monte de problema desconsiderem isso não gosto de resolver mas dessa vez eu tenho que fazer o qual que é o ponto é levantado lá no começo o software livre a questão da licença é eu tenho uma 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 virada o software livre ele tem eu não chamaria exatamente é o nome que eu daria mesmo é corrente cultural ou uma coisa nesse sentido por quê porque o software livre ele é fruto praticamente de uma forma de viver e de morrer vamos dizer assim ah exagero não acho é por quê quando você pega aquela agora seria bom o Juca estar aqui o Juca o Juca Sanches quando você pega toda aquela história de cultura hacker e não sei o que aí você fala ah mas isso é específico então vamos vamos trocar para outro campo tem um pessoalzinho por aí que gosta de natureza tal eles vão para o mato e acampar tal e eles praticam técnicas primitivistas né por exemplo ah como é que eu vou acender o fogo com uma com uma broca é uma broca de madeira é chamam de bushcraft né o termo é inglês né quando você pega esse tipo de coisa o camarada ele vai entrar em estádio a uma cústica que é um tipo de uma canequinha para beber café você tem um parentesco não é você está lidando com a coisa é quando então o software livre ele deriva de uma forma de viver de morrer que é aquela coisa que você vê na história do Stallman que é ele disse lá na entrevista né na entrevista não na conversa uma conversa com Richard Stallman é LDS 80 que tinha lá aquele ambiente e tal aí ele percebeu que houve uma ruptura com aquele problema do de aparecer aquele trambor de proprietário lá tinha a questão do da de uma questão de a instituição do sistema policial vamos dizer assim que ele escreve no artigo dele mas não é entrando isso aí então você quebra uma forma de viver e de morrer vamos dizer assim e você tem aquela coisa acadêmica de você passa para frente a coisa que o o meddog falou ah você tem ali o camarada ele está fazendo sei lá o doutorado dele ele faz um programa de simulação de movimentação de placa tectônica aí ele acabou o doutorado ó não vou mais usar se não há pesquisa de longo prazo tá aqui usa aí o outro vai pega então você tem esse formato aí quando tem uma ruptura o que que aconteceu quando tem uma ruptura numa coisa desse tipo que é uma forma de vida o camarada ele sentou e ele começou e foi num processo de anos eu vou ter que colocar em palavras princípios básicos você não consegue colocar uma vida em quatro princípios, mas você consegue dar a linha ali mais ou menos do que aquela coisa é, e aí você tem os quatro princípios e daí e daí qual que é o problema aí entra outro condicionamento, ele está nos Estados Unidos então tem essa coisa legalista e pra ter uma continuidade dessa forma de vida teve que entrar numa luta uma luta de costa larga pra litígio eu tenho que ter uma costa larga que defenda a minha forma de vida então você tem toda a veia legalista vamos dizer assim que está lá no aquela questão que o Joka levantou está lá nos high priority projects lá os projetos de alta prioridade ou então necessidade lá que o Richard Stallman falou que a Free Software Foundation hoje precisa de gente do ramo do direito porque está precisando de gente pra garantir essa por causa da da circunstância material essa costa larga pra gente continuar trabalhando dessa forma no quesito software mas é porque é então tem intencionalidade sim porque é uma forma de vida porque que o camarada ele salta do do de distribuir o software de liberdade zero e você pode usar pra ah nós temos que entregar esse software pra pro meu camarada aqui que não tem nada pra ele poder trabalhar porque é uma forma de vida e nessa forma de vida tem é então o o centro é não é que o centro são as quatro liberdades as quatro liberdades são a expressão que foi necessária pra uma forma de pra um aspecto da forma de vida que era muito importante vamos dizer assim sem isso é você quebra as pernas aí você aí você diz mas como quebra as pernas porque teve a experiência fundamental do Richard Stalman aí aí entrou o continuamento de novo como houve aquela experiência fundamental do Stalman de ter quebrado as pernas a falta dessas liberdades numa é então ele teve que fazer isso aí aí houve lá o problema acabou o clube não sei o que por outras razões então você tem essa expressão e a costa larga aí questão dois é ah você levar pra frente aí entra o problema o Cristian disse ah precisa de rede venecer esse é um dos problemas que teve né problema da da sucessão e da rede aí entra mais problemas é aí até pra derivar aquele aquela aquela parafernália vamos dizer assim de princípio arquitetural que eu tenho porque eu eu penso mais ou menos assim né você tem a o Blau usou a figura é a figura é a figura do vegetal né a célula do vegetal tem parede entre as células né é só que apesar de ter a parede entre as células você troca nutrientes é e as paredes o vegetal estruturado vai passando os nutrientes e de baixo pra cima contra a gravidade então é coisas contraditórias às vezes funcionam né é porque tem algum princípio ali que faz a coisa não ser contraditória né é então como é que é a treta a treta é que ah desculpe sei que se tiara desculpe sei que se tiara não é a treta é é vamos dizer assim o assunto específico é sempre específico é aquele camarada que eu falei que gosta de uma artesinha do mato que ele vai entalhar apesar dele ter aquele jeito de viver aquela forma de aquele de viver os princípios vamos dizer assim que ele tem ali o veio de inventividade que ele e essa gente se você conseguir ficar meio de um e esse aí aí entra você conseguir conhecer um chegar até um que não é muita gente e pedir pra ele te ensinar a técnica ele te ensina você vê ali ó você pega a faca desse jeito você lasca assim tá eu não tive a possibilidade mas eu tenho mas eu já já ouvi né você pega vai faz assim não sei o que ou você tá no laboratório de quando eu tava no curso técnico você vai lá no meu minha eu fiz mecatrônica minha turma não tinha aula de fazer placa de circuito impressa aí que que eu fiz eu fui pessoal da eletrônica o pessoal que eu sabia que tinha uma mão uma mão boa pra fazer placa de circuito impressa aí eu fiquei lá sentei olhei aí tinha um lá que eu sabia mais ou menos quem era ou você me ensina a fazer isso aí opa o sujeito me ensinou aí tinha um outro lá ele me ensinou mais uma técnica e um outro ali aí aquela turma acabou foi embora mas eu fiquei sabendo eles me ensinaram então é uma forma de vida por isso que parece automático e aí entra o problema como é que você passa pra favela você tem que ter presença física e você tem que ter uma uma relação entre movimentos irmãos vamos dizer assim e aí tá na na pauta uma nova identidade eu não acho que precisa de uma nova identidade pro software livre como o software livre é um movimento cultural tem que ter a difusão da forma de vida tendo a difusão da forma de vida é exato você pode voltar pra aquele estado em que o princípio sequer precisa ser dito se enquanto o princípio precisa ser dito é porque a gente ainda tá num processo que vai demorar séculos vamos dizer assim porque depois que a coisa tá entronizada fica igual o capital tá hoje você não precisa o camarada que tá levando chicote nas costas ele não precisa sequer falar o princípio ele tá vivendo por mais que seja lá vamos dizer assim é fastidioso sem confrontar Montessier com Rousseau né eu acho que esses princípios a gente tem que defendê-los na verdade como uma forma de luta de uma aberração porque a história da nossa civilização colaboração nos últimos 10 ou 15 mil anos é da colaboração ela deixa de ser da colaboração recentemente recentemente é que essa coisa mudou né eu só queria fazer duas coisas uma apresentar o Everton que chegou aqui por erro meu agora apenas porque era para eu ter chamado ele antes né que eu acho que ele tem bastante a colaborar especialmente nesse quesito que envolve as comunidades e essa coisa toda mas além disso então para dar uma introdução para ele falar alguma coisa né é um aspecto que é o seguinte essa história de que o capitalismo triunfou eu me recuso a falar essa essa expressão porque isso passa uma ideia de que é assim o mundo tem mais de uma forma de funcionar e a que triunfou foi aquela portanto aquela é boa ou aquela tem coisas positivas e tudo então é assim não foi o capitalismo que triunfou o que triunfou foi os interesses de alguns capitalistas né o capitalismo ao contrário é um fracasso nós temos um monte de tecnologias ao mesmo tempo que um monte de gente que passa fome um planeta sendo destruído então eu não posso enxergar isso como um triunfo né é um triunfo certos capitalistas triunfaram né mas o capitalismo é um fracasso total para o mundo eu acho que triunfou não no sentido comparativo né o que eles queriam era isso mesmo bom faria pouco meu pirão primeiro sabe então que se dane se vai morrer metade do planeta isso faz parte da ideologia então e é isso que a gente está vivendo hoje então no momento eles estão vivendo sim um período bastante longo de triunfo se é possível mudar isso e se isso é bom ou ruim é outra história o Simplex já põe um negócio ali eu não diria triunfo triunfo é uma palavra que tem um significado mais amplo do que esse prevalência por exemplo é uma palavra que eu considero melhor mas deixa o Everton falar alguma coisa é isso aí bem vindo Everton obrigado galera estão me ouvindo aí sim está alto e claro poxa me atravessei aqui eu queria escrever no chat estava apanhando lá mas assim gente eu estava acompanhando eu acho que é um debate de grande relevância principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo que é um momento onde aquilo que a gente achava que estava acelerado agora atingiu a velocidade da luz porque os controles os controles as modulações das subjetividades como o Sérgio Amadeu prefere mencionar eu acho que está acelerado a algumas velocidades da luz é muito grande o negócio um problema muito sério inclusive o Creteu eu a Fabs o Anahuac a Beate Birissá que é uma das dinossauras da inclusão digital que está no Estado de São Paulo escrevemos um capítulo para um livro que a gente vai lançar dia 7 agora que traz um pouco dessas reflexões que vocês estão apresentando que a gente chamou de ingenuidade que foi uma proposição do Anahuac mas que eu acho que não é ingenuidade porque é isso que o Creteu estava dizendo que é esse processo cultural e daí é falar um pouco de psicologia o grande Google o grande irmão que está pegando as informações dos bancos de dados privados dos bancos de dados dos sindicatos dos bancos de dados das polícias estão está reunindo um conjunto de informações que estão separadas mas que eles estão unindo mas armazenando todos os sentimentos que as pessoas se manifestam nas nas plataformas estão armazenando isso estão guardando tudo isso como se fosse uma replicação daquilo que são as pessoas ou seja o ID do Everton mesmo que o Creteu não queira de todos vocês é um ID que contém informações hoje desde a infância desde a infância porque as crianças também estão nas plataformas e essas informações elas são processadas e elas são utilizadas para provocar reações desejos sentimentos que interessam ao capitalismo de vigilância e aí gente aí nós vamos entrar naquilo que o Creteu disse o 247 vocês acreditam que o 247 não topa fazer um debate sobre esse? eles não topam sabe por quê? porque vai atrapalhar o modelo de negócio deles e o modelo de negócio deles é o quê? é o conteúdo que eles estão promovendo para o Google e o Google paga o Facebook paga e eles estão entregando um monte de conteúdo e esse é o modelo de negócio deles então eles não querem debater sobre isso então o processo das subjetividades atingiu a esquerda de tal maneira que eles estão se negando a fazer o debate e é isso que nós queremos fazer com esse livro tentar fazer abrir aí uma sei lá dar uma pedrada na porta ver se rola alguma coisa porque se continuar desse jeito a dominação é tamanha que as pessoas acham que estão avançando olha só quantas curtidas eu tive não sei o quê e tipo é tudo balela que as pessoas não estão vendo é porra nenhuma ali é inventando história então acho que esse debate acho que vale muito e eu me interessei muito quando comecei a ouvir que essa questão do software livre obviamente nada sempre vai ser apenas uma questão ou só a licença é um conjunto de questões eu acho que as licenças elas trazem a nossa grande proposição que o Stalman trouxe no meu entendimento é um debate cultural é de a gente mudar a nossa cultura pensar a nossa ética então a código de ética o que a gente quer com a tecnologia por que ela serve para quem ela serve eu moro hoje na cidade de São José dos Campos o centro polo de tecnologia e aqui bicho tecnologia não serve para nada além de servir aos capitalistas então acho que esse debate ele só vai fazer sentido se a gente olhar de forma ampla sobre vários aspectos né para que a gente não deposite em apenas uma coisa ou outra a solução ou os problemas acho que é um conjunto de aspectos diferentes né por exemplo um outro exemplo só rapidinho os movimentos sociais gastam milhões de reais em licenças e tal eles contratam os técnicos que eles contratam são técnicos técnicos modulados nas universidades que são modulados para instalar e usar tecnologias das grandes empresas multinacionais nada mais além disso até porque é mais fácil para eles né ficar apertando o botão comprando e tal não precisa fazer mais nada não precisa aprender não precisa quebrar a cabeça não precisa escovar um bitzinho de vez em quando não precisa porra nenhuma só vai lá e compra e dane-se a minha vida está ganha então acho que tem um pouco de vários aspectos nesses debates aí que vocês trazem e tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui que eu até coloquei nos itens ali dos tópicos de hoje que é uma derivação ainda do questionamento do Alain e que tem a ver com o que você colocou agora viu Everton que é o seguinte fala-se muito em educar tecnologicamente as pessoas para que elas percebam por exemplo a importância do software livre e eu vejo o Brasil já há algum tempo se tornando cada vez menos o terreno adequado para esse tipo de educação para esse tipo de ensino não pela pela desplicência com o software livre ou pela abertura a preferência que se dá sempre pelos lobistas do software proprietário não por isso mas por um outro fator que não tem nada a ver com a discussão aparentemente que é a desindustrialização eu e Cretil crescemos num período ainda onde se falava muito em desenvolvimentismo o Alain isso era muito comum na nossa época onde as pessoas se preparavam nas escolas para entrar numa fábrica para entrar numa empresa numa corporação qualquer onde havia tecnologia tecnologia da época é claro então havia as escolas técnicas e as escolas técnicas cumpriam o papel mas não cumpriam só o papel de educar tecnicamente eu fiz o Cefete por exemplo nessa época lá no final dos anos 70 início dos 80 né e eu tive o ensino geral junto com essa junto com essa educação técnica esse ensino técnico que me permitiu por exemplo passar em vestibular sem fazer cursinho nem nada sabe havia um investimento também em um outro currículo que não era o currículo técnico mas tudo porque havia a demanda da indústria e aí da indústria você pode expandir porque eu fiz um curso que era o curso de eletrônica você já vê que tem toda uma preparação para esse mundo de agora isso foi antes do Stalman falar em software livre a gente já era hacker nessa época a gente já tinha essa cultura também nessa época e eu garoto na época enfim e o que a gente vê é que cada vez menos você tem perspectivas eu morei numa cidade onde a única perspectiva de vida para um adolescente da minha idade só que coisa de 15 anos depois era trabalhar nas granjas da cidade não havia outra perspectiva de vida qual investimento em educação geral você não precisa ser um bom profissional você não precisa ser um bom técnico que inclui todos esses outros atributos que só a educação geral pode dar não a educação técnica mas ali então o que você via uma educação paupérrima foi inclusive o início daquela mudança do ensino público onde não havia mais a tal da reprovação porque as pessoas ficavam lá 3, 4 anos na mesma série e eles não queriam mais isso enfim tem toda uma justificativa e não é o meu questionamento aqui a questão é essa educação passou a ser também secundária basta dar a graduação o ensino para a graduação para atender o interesse mínimo do que havia disponível do que havia de demanda a partir daquele momento e é o que está acontecendo até hoje a gente está vendo um país sob enfim sob os desmandos de um verme que se diz gente e o que está segurando a tal da economia do Paulo Guedes eles dizem pelo menos é o tal do agronegócio então é um país que está postando as fichas em atividades que não requerem que a pessoa tenha nenhum senso crítico que não tenha uma visão histórica que não tenha uma visão de sociedade de comunidade nada disso eles querem apenas que as pessoas tenham a graduação para ter aquela coisa esse aqui pode trabalhar como funcionário administrativo da fazenda ou então da empresa LX ou Y não vai ganhar muito porque não tem não é um bom profissional ele é formado para não ser um bom profissional mesmo e educação técnica vai colocando aí o ensino técnico da forma mais vagabunda possível porque é isso que a gente quer aqui o que a gente precisa mas agora para sair desse buraco a gente precisa do outro tipo de educação e também da educação técnica e aí o meu questionamento nos tópicos afinal de contas o que vai tirar a gente do buraco é a educação geral é o investimento em educação é a gente chegar e levar um outro tipo de educação geral para as pessoas para que elas possam entender que está legal software livre a gente por que vocês estão brigando por isso qual é a luta de vocês afinal de contas não é por causa de tecnologia eu não tenho acesso a essa tecnologia não eu estou levando essa briga até você porque essa é uma briga inclusiva eu quero que você pense naquilo que está sendo posto para você que está sendo imposto para você como sendo a oportunidade de trabalho a oportunidade de sair da vida que é uma mentira você não vai sair com o que é proposto para você hoje com o que é apresentado com o que é dado para você hoje e se a pessoa não tiver uma cultura geral suficiente uma educação suficiente para entender isso a diferença disso para a vida dela a diferença de uma proposta real de uma proposta fantasiosa eu não vejo como e porque essa pessoa teria interesse primeiro e segundo haveria algum investimento nela para que houvesse algum conhecimento mais técnico e não estou falando só de software Blau eu acho que tem um exemplo não sei se vocês viram que virou meme na internet a geração Z e tem uma pesquisa que mostrou que a geração Z que é essa geração de 12, 13, 14 anos é uma geração que não sabe fazer uma pesquisa e aí quando a gente discutia lá há 10 anos atrás a inclusão digital que dá dessa extrema direita e eu não espero nada então eu fico pensando quando a gente começou a discutir telecentros os pontos de cultura que já foi uma evolução do que seria o telecentro o projeto Casa Brasil que eu tive a oportunidade de trabalhar a gente queria ampliar o processo de inclusão no sentido de fazer o uso crítico das tecnologias e aí vinha o debate do software livre da autogestão da gestão compartilhada das comunidades fazer a gestão dos processos de não ser um troço governamental que seria um espaço que seria gerido pelas próprias comunidades e aí alguns companheiros que são do campo progressista diziam não precisa mais gente não precisa mais de computador não precisa tudo está na mão era a popularização do smartphone e o que a gente tem hoje nós temos uma geração idiota que não sabe fazer uma pesquisa então eles estão tudo ligado em aplicativos eles estão limitados aos dois polegares que é o que usam para digitar isso mas não é só isso é limitado aos dois polegares e aos aplicativos de relacionamento nada mais nada só isso de mandar áudio receber áudio mandar um videozinho curto que é o tiktok agora né exatamente porque essa é uma questão que eu falo que é o seguinte a teoria da conspiração tá bom não importa o design de interface móvel é um projeto de condicionamento de limitação neurológica não vou nem eu vou descer mais é um projeto de limitação neurológica por quê? sabe aquela historinha de cada habilidade que você aprende cria novos caminhos no sistema nervoso por exemplo você aprendeu a pular corda o teu cérebro ele muda ligações sinápticas ligações sinápticas exatamente ele muda uns milimetrinhos para quando você for pular corda de novo ele já tem um esquema quando você aprende a andar de bicicleta o seu cérebro muda os milimetrinhos você nunca mais cai pulado quando você coloca na mão do rapazinho da menininha não sei o que toma um celular você tem ali uma diretriz as human interface guidelines aquele termo lindo as interfaces para interface ela é projetada de uma forma que ela vai criar quando você pega doutrina da área de design aqueles livros que ninguém lê você tem doutrinas guiadas direcionadas para a forma como a pessoa vai entrar em contato com aquele equipamento e você tem o conceito de intuitividade aí quando você pensa no conceito ele tem a ver com facilidade não o primeiro contato você tem criação você tem o princípio da neuroplasticidade ali agindo então você está criando uma forma de funcionamento do cérebro quando você pega um adulto de 40 anos um idoso de 60 e você tem aquela história a neuroplasticidade já caiu você entende você vê que é isso porque quando você fala o idoso está com dificuldade ele não cria novos caminhos com tanta facilidade porque ele já tem uma história de vida e ele não estimulou o cérebro ele não tem uma vida cerebral ele não tem uma vida de estímulos por exemplo o sujeito não é um músico ele não foi condicionado a vida inteira a ficar aprendendo música então ele não cria novos caminhos com facilidade então você vê que se trata disso então quando você dá para uma criança e essa é a interação que ela tem com o mundo porque ela está trancada dentro de casa por circunstâncias atuais e é isso que ela tem de interface com o mundo você está criando a destruição na base dos neurônios da civilização e esse é o ponto da civilização porque você está na mão de meia dúzia de panaca mal intencionado os que projetam guidelines como é que vai funcionar o cérebro dos mais novos que daqui a pouco eles crescem então você por que ele não consegue fazer uma pesquisa e por que que vai ficar difícil ensinar porque o cérebro da pessoa não se desenvolveu para fazer pesquisa e quando você tiver que ensinar aí entra neuroplasticidade de novo quando a pessoa aumenta a idade fica mais difícil o cérebro ele não é mais tão flexível sabe aquela historinha quando você é bebê você aprende muito em pouco tempo porque o cérebro está muito plástico ele não está nem ele nem terminou de se formar ainda então quando vai passando o tempo para o cérebro alcançar um conceito novo o esforço de esticamento é maior então como é que você vai fazer para ensinar uma pessoa que infelizmente teve um contato com uma interface que sabotou o funcionamento neurológico para ela aprender a fazer uma pesquisa vai ficar uma tarefa hercúlea vai ser um leão por dia no pior sentido da palavra aí vocês podem continuar o resto que está acontecendo no mundo com essa que aliás é uma das coisas que eu refuto porque a turma está dizendo que o pensamento de direita está predominando qualquer coisa como se fosse por pensamento como se os 57 milhões de brasileiros escolheram o que escolheram por uma questão racional é verdade e não é assim então não é o pensamento de direita que está evoluindo é a direita se aproveitando da estupidez que essa sim está aumentando na velocidade da luz como falou o Everton então a gente tem um mundo de estúpidos e isso a gente percebe em todo o movimento que é a tal bom, enfim eu vou falar dele é a tal da deficiência cognitiva programada que muito fala o Giraldelli tem tudo a ver isso é uma deficiência cognitiva mesmo como falou o Simplex e que ela não é casual que é um aspecto que o Alan falou antes da tecnologia não ser neutra então essas ferramentas sob um viés de sedução de certas conveniências e tantas coisas proporcionou e a gente consegue perceber não sei se vocês concordam comigo mas a gente não é só dos jovens tem pessoas que eu conheci há 20 anos atrás que hoje estão diferentes quer dizer a comunição dessas pessoas de 20 anos atrás reduziu ao invés de ampliar por isso que eu acho que a tecnologia é secundária nisso viu Cretil a tecnologia é primária no sentido de ser o que foi usado para proporcionar isso é uma ferramenta o problema não é a tecnologia o problema é todo um conjunto de coisas que levou a pessoas que foram seduzidas num primeiro momento a não perceber o que resultaria aquilo então essa essa deficiência cognitiva ela vai acontecendo com as pessoas sem que elas se deem em conta mais ou menos como aquela história antiga do sapo se você jogar um sapo numa água fervendo ele dá um pulo e sai fora daí mas se você botar ele na água fria no fogo ele vai sendo cozido sem se dar conta de que está sendo cozido então o que está acontecendo é isso e o que eu vejo é o seguinte Cretil você mesmo falou que o acesso a tecnologia especificamente a esse tipo de tecnologia celulares e tudo mais interfaces como o Ciplex colocou isso para mim ainda é algo muito ligado a quem tem acesso a essas coisas e não é a maioria eu vejo que as pessoas estão sendo programadas e aí o Giraldele ele usa deficiência cognitiva quem usava também era um outro youtuber que eu gostava muito o Merlin das Trevas que xingava todo mundo e tal mas enfim mas de certa forma isso é o eufemismo que os dois usam né eu prefiro falar burrice isso é burrice programada e ela começa a ser programada para mim não é com o celular é com o mito por exemplo do que é a realização na vida ah você tem que ter um emprego quem disse que você tem que ter um emprego que você tem que trabalhar de sol a sol que você tem que aceitar as condições de trabalho que são impostas a você para você ser considerado uma pessoa de bem eu acho que já começa daí e isso vem sendo colocado por tecnologias não essa que nós estamos falando mas por outras tecnologias que vão desde o jornal em papel até o rádio e a tv coisas que que sempre estiveram por aí desde que eu nasci né mas que de uma forma geral você passa na rua você vê um jornal você você está no no botequim lá que é na sua hora de almoço porque muita gente almoça em botequim eu mesmo já almocei muito em botequim e está lá a televisão ligada na hora do jornal hoje da tv globo e assim várias outras circunstâncias da vida sua diversão é um processo também de proposital de um processo proposital de emburrecimento o tempo todo longe de dizer que isso é uma tendência nova sim exato o que eu acho que é distintivo atualmente não é o objetivo não é as técnicas não são as técnicas mas a tecnologia proporcionou isso numa velocidade maior né numa abrangência maior porque por exemplo nas cidades grandes a gente pode dizer a gente vê celular na mão de mendigo na cidade grande não com acesso completo mas com acesso a essa parte da tecnologia que o ajuda a torná-lo mais suscetível a tudo que aquele objeto proporciona né então é claro no Brasil continental a gente não pode falar disso tá cheio de lugar aí que não tem nem energia elétrica ainda né tá cheio e a tendência com a privatização da energia elétrica da distribuição e da produção da energia elétrica isso ainda fica pior né então mas o que é eu acho que é importante de perceber é a velocidade das interações né isso é muito diferente né e aí o o Aluísio comentou aqui que a gente vê segundo ele e eu concordo plenamente pessoas com 60 70 anos que dizem que não conseguem ler um texto tão grande quando um conteúdo de 4 ou 5 parágrafos né então eu acho que a velocidade com que isso ocorreu e a abrangência com que isso ocorreu é que que são distintivas desse momento atual né é verdade eu queria só tentar dialogar com o Simplex sobre essa questão que ele trouxe que não é teoria da conspiração isso são fatos né essa questão por exemplo essa essa questão de que as pessoas não conseguem ler três nenhum dois parágrafos por causa que elas estão condicionadas aos stories do Instagram do TikTok tudo virou isso né virou e aí né a geração X por exemplo é uma geração que você olhava assim as pessoas eles não pensavam eles primeiro postavam na rede social pra saber a reação das pessoas pra depois pensarem sobre se aquilo era ou não aceito então o fato não é que eles estavam pensando por si eles estavam pensando através da reação das pessoas aos seus comentários suas fotos as suas coisas os likes exatamente os likes então se tinha muitos likes pô legal tá bacana se não tinha tá ruim não vou fazer mais assim então tem um condicionamento que é isso né e eu tava conversando há um ano gente tinha um amigo meu que tá desenvolvendo umas tecnologias de uma outra proposta de uma outra gestão da tecnologia tava aderindo ao software tava há um ano conversando com ele e um belo dia numa reunião ele conversou com a Alexa na casa dele tava falando sobre a questão do controle a Alexa controla a televisão a Alexa controla os interruptores de luz controla a geladeira o que se vende o totalitarismo digital está vendendo das pessoas um desejo pelas facilidades facilidades que condicionam e deixam idiotas então por exemplo eu não quero levantar pra desligar minha luz eu uso Alexa liga a luz e detalhe detalhe é uma mulher né porque tem que dar comando pra um feminino Alexa bota a luz meia deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho não perde o fio da meada não por favor mas é que eu não posso perder esse ponto hoje eu vi uma charge que eu queria até compartilhar no Twitter né e eu digo pra vocês eu uso o Twitter eu consigo utilizar essa ferramenta eu consigo bastante alcance lá assim como outros usam o Facebook pra divulgar seus trabalhos né mas ali é pra discutir e pra brigar mesmo com ideias fixas e hoje veio uma charge ali que o André Damer que tinha um cara deitado na cama né esperando a hora do impeachment né que a gente quer muito esse impeachment quer muito na verdade que ele vá pra cadeia e até coisa enfim o que vier pela vida também a gente aceita né mas enfim o fato é que o cara estava deitado e ele estava esperando o impeachment mas a frase que ele usou ali no balãozinho da charge que eu não quis compartilhar porque ele dizia Alexa me acorde quando o impeachment acontecer ou algo do tipo o fato dele fazer isso através do Alexa já demonstra que ele é o responsável por aquilo que ele está esperando agora que seja desfeito porque ele fez aquilo aquele o uso daquela tecnologia alienante justamente desse desse aspecto que você está levantando agora é que faz com que ele esteja numa situação onde hoje ele tem que torcer para que aquilo que ele fez seja desfeito e todo mundo que ajudou a fazer aquilo né todo mundo que ajudou a fazer aquilo de uma certa forma continua tentando esperando que seja desfeito através do seu WhatsApp através de todas essas vamos dizer assim através do distanciamento não social da pandemia mas do distanciamento dos fatos e da própria responsabilidade sobre o que aconteceu com o país e o fato da gente ter hoje acumulado um monte de mortos e ter acumulado um monte de atrocidades e a única coisa que consegue sensibilizar esse povo meu Deus é a tal da corrupção oh cacete é cara e esse negócio da Alexa é tão louco que esse Amazon não sei se vocês viram cara mas um algoritmo que Amazon tem algoritmo para tudo para venda para tudo e tem um algoritmo que controla os entregadores e aí um cara foi demitido pelo algoritmo o algoritmo de inteligência artificial mediu lá desempenho uns 4 anos de trabalho desempenho do cara e falou assim agora você não serve mais você não está dando conta então mandou o cara embora o algoritmo mandou um e-mail para o cara e daí você fala assim cara você está vendo o que está acontecendo meu algoritmo demitiu uma pessoa e daí as pessoas não estão nem aí aí eu tenho uma acusação que eu gosto de fazer esse é prestem bem atenção quem é eu dificilmente eu vou repetir isso aqui porque o contexto é difícil esse homem foi classificado como eu não quero saber se ele era branco ou o que ele era preto ele foi classificado como geneticamente indesejável é Gataca eu acho que é esse o nome do filme né Gataca mas olha só pessoal vou pegar carona aqui no negócio só um pouquinho o Alan é você que vai falar tá nós estamos a 20 minutos de encerrar a live tá senão corta e a gente perde essa live aqui tá mas vamos lá não é coisa rápida só pra mudar um pouquinho né que de fato a gente tá nesse cenário totalitário mas essa essa questão do do trabalho ela tá colocando a tecnologia ela pode colocar a tecnologia em questão porque as pessoas tão vendo a sua submissão imediata a aplicativos a plataformas e a gente costuma ver sempre que tem um aumento da exploração isso acaba gerando uma resistência né então pode ser que que essas próprias tecnologias elas gerem como uma contradição dela a conscientização de certos setores por exemplo tem algumas cidades que tomaram pra si o o transporte que antes era feito pelo Uber foi começaram a montar plataformas em torno de softwares não proprietários usando usando também as bases livres eu esqueci agora o software de mapas livre né e e pode ser que é pode ser que agora a questão do trabalho coloque outros modelos né de ou pelo menos nichos de de resistência né e daí tem essa conjugação do trabalho com com movimentos de economia solidária é um pouco parecido com o que o Everton descreveu que aconteceu nos pontos de cultura né então assim só pra não ficar nesse cenário muito muito negativo eu acho que também porque senão a gente acaba caindo num 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 na verdade quase de milismo é exatamente pode ser que existem movimentos trabalhando por isso e é por isso que eu falei que a gente precisa de redes e a gente já foi assunto a gente precisa se conectar com esses movimentos que podem se beneficiar das contribuições da nossa comunidade do movimento do software livre que está atuando em um outro aspecto e outras dimensões do software livre do pessoal que está pensando em design do pessoal que está pensando hackers do pessoal que está pensando simplesmente e ajudar o pessoal que está lá na periferia a ter alguma chance de não depender de não de não ficar na dúvida se vai ter o que comer na hora do jantar porque no almoço é certeza que não tem vai ter que trabalhar o dia inteiro né do jantar talvez tenha né e eu queria propor aqui que vocês a vocês que a gente continuasse esse mesmo papo na semana que vem porque o Everton chegou bem no final e a gente tem um tempo limitado né nosso tempo é curto são só três horas de live que a gente tem né e por incrível que pareça Everton não dá tempo como a gente está vendo hoje e a gente encerraria por aqui porque já são 10h40 e continuaria desse ponto desse seu questionamento aí do que é feito que as vezes a gente fala menos do que fala do problema né a gente fala muito mais dos problemas do que o que está sendo feito eu já trouxe aqui o Cretil me ajudou nisso também a trazer o pessoal que está fazendo algumas coisas aí nesse campo inclusive a gente trouxe aqui para alguns movimentos organizados de software livre e eu quero continuar essa história porque acima de tudo eu vejo sim Everton ou Everton não é Alain a necessidade da gente como é que falava na indústria é aclimatar o movimento eu acho que é importante aclimatar o movimento sempre e sem perder porque não haverá como não há como perder software livre é aquilo são as quatro liberdades ela se baseia ela se sustenta ela se garante por licenças é um aspecto jurídico mas isso não é o nosso foco o nosso foco é justamente criar essas redes ver o que o pessoal está fazendo sabe esse aí é o esse é o foco tá o que vocês acham da proposta todos topam voltar aqui na semana que vem eu acho que até só complementando é é um pouco do que eu escrevi por mais que eu tinha uma ideia inicial e hoje eu vejo que tem muita coisa que precisa que eu preciso aprender para desenvolver melhor é o último ponto era continua não é no sentido que eu vou continuar mas é uma discussão que a gente tem que levar para a comunidade inteira não só a comunidade de software com a comunidade de Debian com outras comunidades então essa discussão precisa continuar então essa discussão que a gente começou hoje precisa continuar é eu vou falar em nome do Blau né aqui é a 85ª tentativa de continuar e de continuar continuando né para encerrar minha participação então eu quero fazer um aviso dizendo que quem está aqui na sala não precisa ir embora quando a gente acabar a gravação né e outra coisa que eu gostaria de dizer sempre que a gente já disse muitas vezes aqui mas ninguém aqui que chegou aqui até hoje pelo menos nem Richard Stallman nem nem John Madog ou qualquer outra figura nem mesmo Sérgio Amadeu nem nada disso tem uma resposta definitiva para solucionar esse problema né do contrário as pessoas chegariam aqui com uma proposta para ser discutida não a gente está aqui justamente para alertar aqueles que não percebem de que temos um problema gravíssimo e para propor coisas né na direção de uma solução na direção de uma de uma resistência a tudo isso né mas não como uma solução pronta e definitiva por isso que eu acho que a gente tem que ter e tem feito isso igual de abrir espaço inclusive para posições divergentes né até certo limite de divergência né divergência sim mas aqui não tem espaço para fascista não tem espaço para homofóbico não tem espaço para nada desse tipo de coisa né mas tem espaço para alguém de uma visão política diferente de uma percepção do software livre diferente tudo porque o negócio aqui é a gente ampliar a discussão então de fato eu quero de novo o Blau você viu que como a minha falha foi maior né eu tinha que ter chamado o Everton antes né falha minha Everton desculpa né mas tá aí já convidado o Blau com toda a sua generosidade vai permitir essa desculpa né de forma que assim você volta a semana que vem eu convidei também o Blau o Kun e ele não pôde vir hoje mas comprometeu a vir e eu acho que ele tem que tem também muito a acrescentar nesse debate né obrigado de novo Blau pela oportunidade um abraço Alan Luísio Everton Simplex Guilherme chegou ainda pouco Enieber Blau e é isso aí a gente continua e na 86ª a gente vai continuar no tempo quando a gente falou 86ª não dá assim a mesma noção do que pensar faltam a partir da semana que vem serão 14 lives de segunda pra centésima olha só que legal faltam 14 vamos colocar assim a próxima série a live de segunda menos 14 já contagem regressiva pra centésima mas olha 100 menos 14 100 menos 14 exatamente T menos 14 C menos 14 olha só eu até eu até queria ver se vocês topam que a gente comece essa conversa semana que vem porque o que eu vi aqui foi uma não foi um contraste não foi uma oposição mas foi uma 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 avaliação do movimento do software livre sobre dois aspectos que eu considero ambos importantíssimos um é a tecnoutopia eu gostaria muito que a Araceli tivesse a condição de aparecer aqui pra conversar com a gente mas ela já disse que não está podendo que ela está no outro esquema que ela que escreveu um livro muito bom sobre a tecnoutopia do software livre e por outro lado a tecnopolítica eu acho que essa a soma dessas visões mais o olhar social o olhar inclusivo talvez até o olhar freiriano da coisa como cola dessas dessas duas avaliações desses dois olho direito e olho esquerdo da mesma visão da visão do mesmo problema eu acho que seria fantástico se a gente puder direcionar e trazer convidar pessoas que tenham algo a trazer pra gente fazer uma bela conversa na semana que vem seria fantástico se vocês aceitarem a proposta Alain rapidinho agora faltam dez minutos é só só agradecer né primeiro lugar ao Lau ao Cretil e saudar aí os colegas que eu conhecia só de voz conheci agora mais pessoalmente o Simplex é o 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 gente valeu achei bacana a ideia de dar essa continuidade aí tem muita coisa para fazer de conexão ainda a ideia das redes aí que também já foi tratada aqui se conecta muito com os temas que a gente abriu eu achei que você ficou muito caladinho hoje fiquei caladinho demais então na segunda que vem a gente fala mais eu espero que a Lívia top porque ela tem o trabalho da da cooperativa né também eu espero que ela top aparecendo na semana que vem né hoje ela não pôde N é que ele na última live ele se apresentou como N hoje é que ele está falando N ever né porque eu também abri o nome dele lá para a comunidade toda é não é isso aí é é uma discussão muito interessante é algo que eu acho que faz parte da vida de todo mundo só que muitas das vezes a gente nem vai no automático não discute não pensa não não raciocina sobre a forma como a gente trata com com a tecnologia e como a gente vive nesse mundo né então acho que é uma discussão muito legal foi muito legal essa discussão talvez na próxima eu não vou poder participar mas já é um já peguei alguns temas interessantes para escrever os próximos artigos maravilha e continue contribuindo e você que ainda não está escrevendo que está ali já em contato com a gente eu falo do pessoal que está todo dia conversando com a gente né lá no no telegram principalmente que é onde o pessoal resolve conversar mais mas também quem está lá no fórum quer escrever os seus artigos lá no blog da comunidade da BXP fica à vontade você também viu Everton quer mandar artigo lá quer ter um login e senha para escrever e deixar ali os seus artigos os seus artigos fica à vontade é só fazer contato aí com o Kretil que ele vai passar o meu contato e a gente bate um papo e já troca as informações necessárias e aproveitando que está contigo a bola pô valeu aí pelo convite né queria fazer um comentário de texto e acabou virando comentário de vídeo eu acho que a gente tem uma tarefa a gente tem uma tarefa incrível que é o seguinte a sociedade quer continuar no automático nós queremos desautomatizar a gente quer isso a gente tem que desautomatizar tudo então precisamos também desplugar algumas coisas porque a galera está muito plugada né e esses plugues estão ali e não saem então acho que tem essa tarefa topa a gente bater mais sobre isso topa escrever artigos também gosto de escrever um pouco fazer uns vídeos e vamos que vamos valeu valeu Everton Guilherme já montou a comunidade software livre aí da sua cidade Guilherme Jardim você que está quietinho aí chegou sim cheguei agora ainda não ah está esperando o que rapaz está esperando o que nem que seja a comunidade do eu sozinho né como é que vocês falaram eu me comprometi inclusive a fazer uma palestra lá se eles desejarem né isso para introduzir os conceitos e tudo mais maravilha olha Guilherme você chegou no finalzinho mas não vai embora que você fica aí para o pós live e eu vou agradecer mais uma vez a Robson PC Igor Muzetti a Bárbara também apareceu lá no chat do Odyssey o nosso amigo Alberto também com os comentários dele bastante incisivos e para mim bastante pertinentes também e eu pedi para o Aloysio ficar de olho lá no chat do DebXP para a gente poder para eu reduzir a quantidade de janelas aqui abertas para eu não me confundir tanto porque eu também sofro alguns problemas com a minha longa experiência sendo jovem então é isso a gente começa a reduzir um pouco a complexidade para poder fazer um trabalho mais interessante então a vocês que estão aí no chat da comunidade DebXP na rede Matrix muito obrigado também vocês são ponta firme como se dizia lá no sul antigamente e aguardem aí os novos projetos aproveitem desfrutem e principalmente né tirem o extraio o melhor proveito dessas plataformas que nós estamos criando para vocês tem fórum tem um blog tem o o chat tem o ESC que é a plataforma de perguntas e respostas tudo para que a gente possa de fato se consolidar como uma comunidade como parte desse movimento enorme que é o movimento do software livre que pelo que eu estou vendo não tem mais fronteira a gente está chegando aqui a outras dimensões extremamente importantes e já dando uma cara viu o Alan já dando uma cara uma identidade que é toda nossa né não é uma uma coisa que vem assim pasteurizada de fora ou até mesmo de algum outro movimento interno nossa cara nossa identidade e eu quero falar um pouco mais sobre o aspecto estético que você mencionou também na semana que vem espero que você possa ver e pessoal um grande abraço para todo mundo até a próxima live de segunda ou a qualquer momento com vídeos extraordinários inclusive aí do nosso querido professor Cretil e as suas aulas do curso Guinu tá certo deixa eu achar a aba aqui do OBS para encerrar essa transmissão e fui abração pessoal boa